Crescer, te deixar, crescer, te deixar, crescer Com planta que a gente poda pra fortalecer Respeitando o movimento e sua forma de ser Se aprofundar, enraizar, honrar e agradecer O belo arranjo que a natureza fez Exclusivamente pra você Só pra você Cachos e mais cachos De mil formas e texturas A maior obra de arte Pede as mais belas molduras Cachos e mais cachos De mil formas e texturas A maior obra de arte Pede as mais belas molduras Se tem cacho é cachoeira Onde eu quero me banhar Se tem ondas é parceira como a beleza do mar E se ele se ajuda é porque quer se encrespar Ou quer ser um black power como a noite de luar A beleza infinita de 4C a 1A Não há pátria que te enquadre quando aprende a se amar Contra todo preconceito meu cabelo vai se armar Então aumenta o volume e deixa a juva balançar Cachos e mais cachos De mil formas e texturas A maior obra de arte Pede as mais belas molduras Cachos e mais cachos De mil formas e texturas A maior obra de arte Pede as mais belas molduras Cachos e mais cachos De mil formas e texturas A maior obra de arte Pede as mais belas molduras Cachos e mais cachos De mil formas e texturas Um concerto musical Com o volume nas alturas De mil formas e texturas De mil formas e texturas De mil formas e texturas E a maior obra de arte Para floreir Volte pra si Vai existir Se olha no espelho E não se enxerga No que vê Reinicie da raiz Para melhor se conhecer Se há algo Dentro de você Tentando renascer De dentro pra fora Talvez seja Hora de deixar Crescer De deixar Crescer De deixar Crescer Crescer Como planta Que a gente poda Pra fortalecer Respeitando o movimento E sua forma de ser Se aprofundar Enraizar Honrar E agradecer O belo arranjo Que a natureza fez Exclusivamente Pra você Só pra você Só pra você Cachos e mais cachos De mil formas E texturas A maior obra de arte Pede as mais belas molduras Cachos e mais cachos De mil formas E texturas A maior obra de arte Te pede as mais belas molduras Te pede as mais belas molduras Se tem cacho é cachoeira Onde eu quero me banhar Se tem ondas é parceira Como a beleza do mar E se ele se agita É porque quer se encrespar Ou quer ser um black power Como a noite de luar A beleza infinita De 4C a 1A Não há pátria que te enquadre Quando aprende a se amar Contra todo preconceito Meu cabelo vai se armar Então aumenta o volume Deixa a juba balançar Cachos e mais cachos De mil formas E texturas A maior obra de arte Pede as mais belas molduras Cachos e mais cachos De mil formas E texturas A maior obra de arte Pede as mais belas molduras Cachos e mais cachos De mil formas E texturas A maior obra de arte perde as mais belas molduras Cachos e mais cachos de mil formas e texturas Um concerto musical com o volume nas alturas Deixa parar, se hidratar, fortalecer, se descobrir Se aceitar e se amar, se iluminar, redefinir Deixar crescer, enraizar e aguardar Já vai morir Volte pra si Raiz e sim Raiz e sim Raiz e sim Boa noite pessoal, que delícia! Tá dando um retorno aí? Opa! Opa! Tá parecendo uma série Hoje é o grande dia Uau! E já recebeu um monte de mensagem Segura a live, tô indo pra casa Segura a live, tô no trânsito Segura a live Mas não tem jeito de segurar, né gente? Compromisso é compromisso E a gente já tá aqui E vai ser um dia maravilhoso Maravilhoso Como é que estamos aí? Vamos aquecer Pessoal tá chegando Pessoal tá chegando Como é que tá aí, Estela? Pessoal tá chegando? Quatro, boa noite Tô muito ansioso pra ver qual vai ser os corpos feitos Que maravilha, né? Que maravilha! Que maravilha! Um dia foi um dia, foi um dia super importante Um dia onde eu conto a minha história Eu falo da minha transição de profissional tradicional Para uma profissional especialista em cachos E como essa história estava totalmente relacionada Está relacionada com a minha vida pessoal Com a minha infância Com a minha história Foi assim, bem bacana mesmo Conto também do início, né? Da minha trajetória como especialista Até no desenvolvimento do meu método de trabalho E foi incrível Foi um dia muito prazeroso Já no segundo dia Eu já tive a participação de duas pessoas muito especiais A Laysa e a Rani Que estiveram ontem conosco E nós fizemos aí duas consultorias, né? Então só pra deixar o pessoal antenado Sobre a importância da consultoria A consultoria é quando você se conecta com o seu cliente Quando você entende, compreende Se coloca no lugar dele Alinha as expectativas do seu cliente Com o seu potencial de entrega, né? Deixando tudo muito claro Conversando a respeito do momento em que sua cliente está O que ela está vindo buscar ao salão E pra isso eu fui fazendo várias perguntas Mabel, mas quantas perguntas, afinal de contas, são necessárias? Pessoal, não existe uma regra Até porque cada cliente tem a sua individualidade Cada cliente tem a sua forma de se expressar Não dá pra passar uma receita de bolo, né? Assim, como se você fosse uma conta exata Você faz essa pergunta e você vai obter essa resposta O que eu digo é que as perguntas Tem que ser suficientes Pra deixar você, enquanto profissional Confortável e com entendimento Sobre o que exatamente a sua cliente veio buscar E a sua cliente também confortável e confiante De que ela foi pro lugar certo, né? Então, todas as perguntas relacionadas ao comportamento Ao conhecimento dela a respeito do cabelo As práticas diárias que ela tem Se ela prende Que tipo de produto ela usa Qual a frequência dos tratamentos Se ela trata Enfim, perguntas pertinentes Para suas tomadas de decisão Então, foi sobre tudo isso que nós falamos E pra onde fomos, né? Fomos até a ideia Do que vamos realizar hoje, né? Saímos da live ontem Com uma ideia real Daquilo que as nossas meninas Vieram buscar de corte de cabelo Mas esse assunto é pra daqui a pouquinho, né? Porque eu tô esperando o pessoal acabar de chegar Então, foi só uma retrospectiva rápida aí De tudo que nós falamos E o que nós vamos ter hoje? O que nos aguarda pra este dia? Bom, esse dia é um dia bem dinâmico Onde eu preciso entregar dois cortes Fazer as finalizações A secagem e a soltagem desses cabelos, né? Pra que então Essas meninas se olhem no espelho E se reconheçam Então, é um dia De... não dá pra acelerar o tempo, né? Então, nós temos um passo a passo Eu preciso cortar de fato Eu preciso lavar e finalizar de fato Esses cabelos precisam secar E a gente soltar Então, eu não vou me alongar demais Aqui nessa prévia Porque nós temos uma entrega muito É... complexa, né? Em termos de tempo E eu quero muito Que vocês fiquem comigo até o final Porque é importantíssimo Que a gente conclua Essa live Com... com... Com toda a expectativa, né? Que a gente veio construindo Nesses três dias Vai ser muito legal Ter você conosco Então, eu quero que você fique Até o final comigo E quero que você interaja Comigo também Então, eu quero que você vá Colocando as suas impressões As suas perguntas Porque na medida do possível Aqui, entre um corte e outro Entre uma finalização Uma secagem Eu vou tentar responder As perguntas de vocês Tirar dúvidas A respeito também É... Sobre a comunidade dos cachos Afinal de contas O nosso dia ontem Foi pra abrir Essa grande oportunidade Né? De aprendizado Esse... Essa oportunidade De aprendizado contínuo Vou falar um pouquinho mais Sobre isso hoje Tentar esclarecer Alguma dúvida aí Que possa ter ficado Quero agradecer As diversas pessoas Que estiveram conosco E já entraram Pra comunidade Né? Já fazem parte Do nosso grande grupo De profissionais Que buscam conhecimento E especialização Em cabelos naturais Ondulados Cacheados E crespos Tô feliz demais Como é que tá aí, pessoal? Estamos com 462 pessoas Pessoal chegando Dando muito boa noite Comentando sobre a live de ontem Estão muitíssimos ansiosos Ai, que maravilha Na verdade é mais de 500 Né? Se for contar com o Instagram Então, contando aí E a gente precisa Corresponder expectativas de vocês também Então é isso Vão interagindo Pode falar, Estela Pronto, pessoal Algumas pessoas estão falando Que não conseguiram assistir A aula de ontem Dá um recadinho pra eles Que lá no grupo No WhatsApp É se eles acessarem O link da live Eles conseguem assistir Até quarta-feira Meia-noite Pra pegar o certificado Pronto Então vamos lá, pessoal Vamos entender O que que tá rolando Algumas pessoas Estão dizendo Que não conseguiram Assistir a live Mas Existem dois grupos De pessoas aí Uns que fizeram Inscrição, né? E esses que fizeram Inscrição Estão dentro dos grupos Do WhatsApp E lá tem um link Com a gravação Da nossa aula de ontem Infelizmente Quem não fez a inscrição Para o evento Viver de Cachos Não está em nenhum grupo E esses não terão Como assistir de fato A gravação da live Será que é isso, Estela? Exatamente Mas é só dar um card Que o pessoal Que tá no grupo Consegue assistir Pronto Então assim, pessoal Quem tá no grupo É só acessar o link Que está no grupo Do WhatsApp Ok? E você vai conseguir Assistir a live De ontem Porque é super importante Porque lá É que eu explico Tudo relacionado A comunidade Dos cachos O nosso curso online Que vai preparar Os profissionais Em alto nível Para o mercado De cabelos naturais Ondulados Cacheados E crespos Ok? Então vale muito a pena Assistir essa live De ontem Para entender Todo o projeto E tudo que nós Preparamos Para vocês Pode falar Janaína E não conseguir Tá tentando Comprar o curso Pode falar com eles Que tá na bio do Instagram Do Raiz Esse link Que eles podem acessar Que eles conseguem comprar Porque ontem Deu uma travadinha Por conta do acesso Perfeito O que a Jana Tá colocando aqui É o seguinte Ontem Quando acabou a live Foi uma loucura Tão grande Travou Travou A plataforma O pessoal Tentava fazer pagamento Acho que todo mundo Foi de uma vez só E a gente ficou Até quase uma da manhã Aqui tentando Organizar as vendas Para as pessoas Muitos conseguiram comprar A gente acompanhou Já tem muita gente Na comunidade Muito obrigada Mas Não fique desesperado Hoje também é dia De entrar para a comunidade Todos os dias É dia de entrar Para a comunidade Então olha só Quer acessar rapidamente Entre na bio do Instagram Do Raiz e sim E lá vai ter o link De acesso à comunidade Para que você tenha Todas as informações Sobre a comunidade Sobre os módulos de curso Sobre as formas de pagamento Sobre os valores E nós ainda vamos tocar Nesse assunto hoje aqui Podem ficar tranquilos aí Que vamos trocar Mais informações Tá É coisa que é Hoje também Ah olha só Rony tá me falando aqui Que o QR Code Tá na tela Então já é um facilitador Também A inscrição Também tá na tela Na descrição Ah na descrição Do vídeo Então na descrição Do vídeo A gente tem aí O QR Code E vocês vão conseguir Acessar isso Facilmente Ok Pessoal Sem mais delongas Porque o tempo passa E eu não quero ficar A madrugada toda Segurando vocês Eu preciso entregar Esses dois cortes incríveis E eu quero chamar agora A nossa primeira modelo Que é a Laysa A Laysa ontem foi A nossa modelo Que participou Da primeira consultoria E ela então vai começar hoje Também com o primeiro Atendimento Combinado? Vamos lá Pode vir Laysa Tudo bem Laysa? Como é que passou De ontem pra hoje? Bem Com expectativa Ansiosa? Com expectativa Que legal É isso mesmo Pessoal Pra gente lembrar Um pouquinho Da história da Laysa Olha só Isso aí Agora a gente tá aí Com o plano aberto Então vocês conseguem Acompanhar A história da Laysa A gente conversou Sobre várias coisas Sobre o entendimento Que ela já tem com o cabelo Sobre as experiências Que ela tem com o cabelo E na consultoria ontem Fazendo um resumão Assim Pra gente entender O porquê Da decisão Do corte de hoje Não sei se vocês se lembram E aí eu quero que vocês Interajam comigo Tá? A Laysa Ela foi pra um salão De beleza Onde contaram pra ela Que ela tinha Que ia fazer uma hidratação Só que na verdade O que tinha lá Era um botox E a Laysa Acabou passando Uma química No cabelo dela Que não foi suficiente Pra alisar o cabelo Mas também Trouxe uma outra textura Né? Então esse é um cabelo Que não está Totalmente natural Né? Ele já tem O crescimento De um ano Um ano e alguma coisa Que foi quando ela fez Essa Esse botox Mas O cabelo Reservou A curvatura Né? Então ele tem Aqui Uma A ondulação Dele Ele tem a curvatura E essa curvatura Meus amigos Minhas amigas Nós conversamos Sobre ela ontem Também Né? Então é um cabelo Que está aí Próximo do 3C Né? E por que Que eu falo Próximo Gente? Porque eu acho De verdade Que se nós tivéssemos Que classificar De acordo Com a curvatura De todas as Cacheadas Onduladas E crespas Nós teríamos Que colocar Todo o alfabeto Em ordem Ok? Seria 2 de A a Z Seria 3 de A a Z E seria 4 de A a Z Tamanha A diversidade De cachos Tá? Mas De alguma forma A classificação E só para que Quem não entende Do que eu estou falando Poder entender E é uma forma Bem rápida Eu vou explicar Funciona da seguinte Forma Na classificação Das curvaturas O número 2 Significa Ondulado Isso porque O 1 representa Liso E nós não vamos Falar desse tipo De cabelo Aqui hoje Então 1 seria o liso O 2 Ondulado O 3 Cacheado E o 4 Crespo Né? Então Entendam que Na medida que O número aumenta A curvatura diminui Ok? Mas seria muito Simples Falar só de 2, 3 e 4 Ou seja Ondulado Cacheado E crespo Para que as pessoas Pudessem entender melhor O quão esse cabelo É mais aberto Ou mais fechado Na sua curvatura Foram acrescentadas As letras E aí Funciona da seguinte Forma A letra A Significa A curvatura Mais aberta Dentro daquele número Por exemplo 2A Significa A onda Mais aberta Que o 2 Pode ter Né? Ou seja A onda Mais aberta Do cabelo Ondulado A letra B Seria O intermediário E a letra C A mais fechada Então vamos fazer o exercício Número 2 Ondulado 2A A onda Mais aberta 2B A onda intermediária 2C A onda Mais fechada Passou da 2C A gente já Encontra O 3 Que seria Cacheado Qual a diferença Da onda Para o cacho A onda Tem esse movimento De ondas Mesmo O cacho Já vem Em espiral Né? Então ele começa A formar Em espiral E aí vai funcionar Para a mesma regra Se o 3 É um cacheado O 3A É o cacho Mais aberto O 3B É um cacho Intermediário E o 3C O cacho Mais fechado E depois O 3C Vem o 4 Que é o crespo O 4 Vai seguir A mesma proposta O 4A Nós teremos O crespo Com a curvatura Mais definida Mais fechada Mais definida Porque é crespo O 4B Ele tem uma característica Um pouco diferente Aumenta às vezes Um pouco mais O ressecamento O cabelo Já tem Uma certa Dificuldade De agrupar Né? Porque ele não forma Tão facilmente O crespinho O espiral Mais fechadinho E o 4C Ele já tem Uma forma Mais de zig zag Ele não forma Cacho Então é mais difícil Apresentar Essa curvatura Do 4C E você pensar Que você vai fazer Alguma coisa Que vai fazer Cachinho Nesse cabelo Existe um processo Enorme Para que esse cabelo Fique mais tratado Mais uniforme E até que consiga Ser fitado Mas sinceramente Eu acho que a beleza Do 4C Está em Deixá-lo livre Ou seja Explorar a própria Característica E usar e abusar Do black power Usar e abusar Do cabelo Onde você passa Um pente garfo E deixa o cabelo Super à vontade Então era isso Que eu queria contar Para vocês Porque se a gente Falar de curvaturas E você não entende Fica assim no ar Era essa a explicação Eu sei que ela ia Tomar menos tempo Por isso eu Passei essa informação Para você Beleza? Bom, então O que eu quis dizer Com isso? Por quê? Porque quando a Liza Teve essa química No cabelo Esse Botox No cabelo A curvatura Mudou um pouco A natureza Embora tenha reservado A curvatura dela Tenha sido preservada Próxima raiz Porque já cresceu Olha só Deixa eu ver aqui Como é que eu mostro Melhor para você Olha essa curvatura Aqui Está vendo? Então Por causa Dessa curvatura Olha como é que ela Vem desde a raiz Que ela está mais Protegida E ao longo A extensão do fio Olha como é que ela Vai ficando mais ampla E chegando próximo Às pontas Olha como ela Abre muito mais Do que lá na raiz E isso porque Tem uma ação química Aqui Ok? O cabelo Da Laysa Também Apresenta Um restante De mecha Nas pontas Olha só E ela finalizou O que fica muito Claro para a gente É a necessidade De dar aqui Um cabelo De trazer de volta Um cabelo saudável Um cabelo que tenha A sua natureza Mais preservada É claro que existe Ainda um processo Aqui Porque tem um resíduo De química Sim Embora ela não Se apresente aqui Totalmente Lisa Mas o botox Ele não sai Do cabelo Então A química Ela não sai Completamente Ela pode até Não apresentar A intensidade A força Aquilo que faz Com que o cabelo Fique liso Mas ele está lá E ele estando lá É um risco enorme Se a Laysa Fizer uma escova E uma prancha A probabilidade De um alisamento É enorme É enorme Então a gente Precisa saber disso Para poder orientar Muito bem As nossas clientes Ok? Bom Na nossa conversa Ontem Eu falei muito Com a Laysa Sobre as possibilidades Olha só A característica Na frente Do cabelo dela Olha como É que apresenta Pontas Pontas bem mais lisas Olha Porque é sempre assim Né pessoal Na hora de fazer Uma química No cabelo O pessoal Sempre vai lá Na frente Passa A prancha Faz a escova Sempre à frente Sempre à frente Fica a A conta Né Aquela resposta De tudo que foi feito Está sempre na frente É muito comum Encontrar meninas Aqui na transição Aqui na transição Onde o cabelo Atrás já cresceu Até bastante Mas a frente Está muito inferior Em termos de crescimento E às vezes Isso se dá Por quê? Porque faz muita escova Faz escova na frente Retoca a frente Com alisamento Ou mesmo Na hora de fazer O alisamento Passa a prancha Duas vezes Na parte de trás E vinte vezes Na parte da frente Que é para Ter aquela sensação De durabilidade Então É muito comum Encontrar um crescimento Na frente Muito menor Do que o crescimento Atrás Ok? Então Voltando aqui Nós conversamos Ontem E ela Entendeu Junto comigo Que seria interessante Nós trazermos Esse cabelo Ela não quer cortar Tudo Né? Ela não está preparada Para um curtinho Isso já está Ok Eu até dividi Com vocês ontem Né? Que tipo de corte Nós faríamos E muita gente Trouxe para mim Assim Vamos fazer camadas Vamos trazer Movimento Para esse cabelo E a Laysa Topou Camadas Ok E eu conversando Com ela Eu falei Laysa Você topa uma franja Ou usar um pouquinho Mais? Porque uma franja Nos daria Possibilidade De tirar essa ponta E aí você pode Estar se perguntando Assim Mas pode fazer Franja em cabelos Cachados? Sim Nós podemos Tudo Porque os produtos Hoje garantem Para a gente Uma diversidade enorme De resultados E a gente pode Ter franja Sim Então uma franjinha Aqui vai cair Muito bem E o movimento De camadas E ela topou E é exatamente Isso que nós vamos fazer Estão preparadas? Estão preparados? Fala aí comigo Podemos começar A executar Esse corte? Fala aí Estela O pessoal está preparado? Está demais O pessoal está falando Que a qualidade está muito boa Está ótima Vamos só esperar Porque eles vão responder Sobre a sua pergunta A gente tem um atraso Ok Janaína O pessoal está interagindo Aí Já estou imaginando Ela com uma franja Ela vai ficar maravilhosa Bom Enquanto o pessoal Gostaram? Gostaram? Que bom Eu adoro Passar esse conceito Para as pessoas Porque eu acho Tão fácil de entender E aí Desmistifica O que é esse cabelo Se esse cabelo É isso ou aquilo Eu acho que já fica Muito mais fácil De identificar a curvatura Isso é muito legal Já começa Então vamos lá Pessoal Olha só Eu vou Janaína Você pode me passar a capa Por favor Nós já vamos colocar Olha a Lays Até segurou a mão Assim com quem Chegou a hora Ai 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 Fala Lays Está ansiosa Estou Estou sim Pessoal Para mim Eu vou virar outra mulher Ai Ela está muito expectativa Vai virar outra mulher Vai sair uma mulher Renovada Com certeza Pessoal Olha só O que é que eu quero Trazer aqui Para vocês Claro que nós temos Aqui profissionais E pessoas Interessadas No assunto Pessoas que gostam Do assunto E querem aprender mais E quem sabe Até buscar Uma oportunidade De entrar neste mercado Entendendo o quanto Ele é Promissor E tudo mais E o que eu preparei Para vocês aqui Uma pequeníssima Mostra De técnica De metodologia Que eu trago Dentro do nosso curso Online Na comunidade Dos cachos Então já estou Até trazendo Uma capa Personalizada Olha só Nossa capa Personalizada Aqui Os meninos Já vão mostrar Olha só Da comunidade Dos cachos Isso tudo Pessoal É para falar Para vocês Que É claro Que lá dentro Da comunidade Tem o passo A passo Detalhado Minuciosamente Sobre todos Os tipos De corte Todas as técnicas E são muitas Viu Daqui a pouco A gente vai falar Um pouquinho mais Sobre isso Eu quis trazer Hoje aqui Algo que vocês De fato Pudessem acompanhar Entender E aplicar Porque eu acredito Muito em técnicas Simplificadas Em técnicas Que levam A excelentes Resultados Sem criar Um problemão Para o profissional Além do mais A evolução Do profissional É que ele Misture técnicas Então você vai Aprendendo Uma, duas, três, quatro Cinco, seis Técnicas diferentes E lá na frente Com a sua criatividade Contendo tantas Informações Sendo um profissional Tão experiente E capacitado Que você comece A personalizar Os seus cortes Fazendo uma fusão De técnicas Esse é o melhor Ambiente profissional Que a gente Precisa buscar Entendeu? A gente não vai ser Cópia de ninguém O que eu quero É colocar para vocês Técnicas Tão eficientes Tão Fáceis De serem compreendidas E que são A busca Dos nossos clientes No salão de beleza Que você vai conseguir Colocar isso em prática Ok? Olha só Então vamos começar aqui A executar tudo isso Que nós falamos Pessoal Eu acho que eu posso usar aqui Algum termo que você desconheça Mas não se preocupe Se você está na comunidade Dos cachos E não conhece Algum termo que eu disser aqui É só Ficar bem tranquilo Porque essas informações Estão lá Detalhadamente E você vai entender Todas elas Ok? Só não vai dar tempo De explicar tudo Afinal de contas Nós estamos Numa apresentação aqui E não no tutorial Passo a passo Ok? É uma apresentação Da minha técnica Para mostrar Como é fácil Encontrar E trazer Esse resultado Ok? Então a primeira informação Que eu vou trazer aqui É uma divisão Eu preciso dividir o cabelo Da Laysa Porque tudo será orientado A partir de uma divisão Olha só Eu vou criar aqui Um perfil central Sabe o que é perfil central? Uma divisão Que começa na testa E vai até a nuca Então olha só Eu vou mostrar Para vocês no detalhe Eu só vou executar aqui O que é que eu estou fazendo? Estou Fazendo uma linha Que divide o cabelo E essa linha Ela vai Do início da testa Até a nuca E eu vou separar No perfil central Mais ou menos Dois dedos De largura Então como eu faço? Pego uma linha Traço essa linha aqui Eu trago essa linha Da testa A nuca Com dois dedos De largura Pessoal Eu faço No meu salão E todos os profissionais Que trabalham comigo O corte a seco Então se você está aí Já estranhando O fato do cabelo Não estar molhado Eu quero falar Para vocês Que a minha metodologia Trabalha com corte a seco E eu trago Essas informações E até explico Por que eu acredito No corte a seco Como um diferencial Dentro dos salões Especializados em caixos Ok? Então Esse é um assunto Que eu vou reservar Para a nossa comunidade Para a gente tratar Esse assunto lá dentro Porque hoje É muita coisa, né? Então vamos com calma Pessoal Deixa eu tentar mostrar Para vocês O que eu fiz aqui Acho que eu vou mostrar Aqui primeiro A frente Depois eu viro de costas Acho que vai ficar mais fácil Olha só Vou separar aqui Em dois momentos Para ficar apenas fácil De você visualizar Exatamente O que foi que eu fiz Quero te mostrar isso Para ficar bem fácil De entender Olha só Separando aqui Acho que você consegue ver melhor Baixa a cabecinha Por favor Vamos colocar um pouquinho Para cá Olha só pessoal Eu fiz uma linha Uma divisão Com dois dedos de largura Olha só Conseguem perceber? Falem comigo pessoal Porque eu quero muito Que vocês entendam O que eu estou fazendo Tá bom? Dois dedos de largura Que vai da testa Até a nuca Vou te mostrar A parte de trás Para vocês entenderem melhor Olha só Então nós fizemos Uma divisão Com dois dedos de largura Percebem? Ficou mais fácil assim? Olha só Perfeito Daqui vai sair Toda a informação Do nosso corte Tá? Mas antes de começar A trabalhar com essa informação No perfil central Eu vou trabalhar aqui Com sessões Verticais Por quê? Deixa eu voltar com ela Para esse Deixa eu Deixa eu tentar fazer Desse lado aqui primeiro Que acho que vai ficar Mais tarde de captar Olha só Eu vou explicar Bem no passo a passo Só quero fazer a divisão Para você poder acompanhar Tá bom? Eu vou fazer aqui Mais três sessões Pelo volume de cabelo Que ela tem Pelo que eu quero construir aqui Eu vou fazer Três sessões Afim de Separar O cabelo Da Laysa Porque é muito volume de cabelo Eu não quero ficar perdida Depois que eu começar o corte Por isso a divisão Ela é tão importante Porque ela organiza O passo a passo Da execução Do seu corte Tá? Eu vou fazer isso aqui E vou mostrar para vocês Exatamente o que eu estou Produzindo Olha só O que eu fiz aqui? Então vamos recapitular Aqui no centro da cabeça Eu tenho o perfil central Com aproximadamente Dois dedos de largura Começa na testa E vai até a nuca Ok? Dois dedos de largura Todo o perfil Aqui eu fiz três Divisões Olha só Eu separei aqui O cabelo dela Na vertical Ou seja Encontrando aqui Com o topo da cabeça Até o fim Da linha De cada sessão Olha só Uma Duas Três Ok? Então Eu separei O lado direito Com três sessões E eu vou fazer A mesma coisa Do lado esquerdo Ok? Vou colocá-la aqui De costas Para ficar fácil De você Visualizar Pessoal da filmagem Se tiver Alguma orientação Para me passar Pode falar Tá? Porque às vezes Eu acho Que está aparecendo legal E não está Para o pessoal Que está nos acompanhando Está fácil De entender aí Pessoal? Ou está dando Um nó na cabeça Me fala Está tranquilo Muita gente fala Que tinha dúvidas Em relação ao efeito Do corte molhado E do corte a seco Então Super interessado Para ver o resultado Perfeito Então é isso Que nós vamos acompanhar Tá? O que eu posso dizer Para vocês A respeito Do corte a seco É que Eu adoro Ler a informação Real Que o cabelo tem Coisa que acontece Diferente Quando o cabelo Está molhado Não é? Quando o cabelo Está molhado O cabelo Muda totalmente O comportamento Muda o volume Muda a elevação Muda a curvatura E Eu gosto De fazer essa leitura Com o cabelo seco Com o cabelo Real Do jeitinho Que ele é Com a elevação Com o volume Com a textura Com a aspereza Que se tiver O que tiver no cabelo É como eu gosto De me comunicar com ele E isso De certa maneira Traz uma aproximação Com a cliente Que está ali conosco E ela está observando Tudo que está acontecendo No cabelo dela Cria um conforto Diferente Sabe? Por isso eu acredito Muito no corte a seco E não é só isso Existem mais Muitas outras características Por que eu escolho O corte a seco Ok? Então olha só pessoal O que nós fizemos aqui Uma divisão Pelo perfil central Que vai dar testa A nuca E mais três divisões Aqui Ou sessões Melhor dizendo Sessões verticais Ok? Que vão encontrar O perfil central Até o fim Do cabelo Ok? Então pronto Nós temos aqui Todos os elementos necessários Para definir o nosso corte O que eu quero agora É soltar aqui O perfil central Porque eu vou soltar Só onde nós vamos trabalhar Eu venho aqui No topo da cabeça Na parte mais alta E vou escolher aqui Qual é o comprimento Que eu vou cortar Este cabelo Quanto eu vou cortar Deste cabelo Para ter a forma Que eu quero criar Para ter as camadas Que eu quero criar Entendam que O comprimento Que eu definir aqui No topo Será a minha camada Superior Ou seja É a camada Que vai aparecer Lá no topo E ela tem que ter conexão Com o meu comprimento Porque quando As camadas Não se comunicam Nós temos aí A escadaria da penha Você já viram Aquele cabelo Que você vai vendo Exatamente Onde cada Cada mecha termina E aí fica parecendo Que você está subindo degraus Esse é o cabelo Que nenhuma cacheada quer A gente gosta Daquele cabelo Que tem aquela conexão Que você olha e fala Nossa Esse cabelo está em camadas E quando ela faz Esse movimento Ele faz Toda a diferença Traz leveza Movimento e tudo mais Ok O que vai determinar Hoje o comprimento Aqui É exatamente A necessidade Não só A minha vontade O cabelo da Laysa Passou por Química E essa parte Do cabelo dela Por duas Porque além das mechas Ainda tem aquele botox E o cabelo E o cabelo comporta Completamente Diferente Então o que eu vou fazer Eu vou determinar Aqui Qual é o comprimento Mas quando eu definir O comprimento Aqui De certa maneira Eu também estou Definindo o comprimento Quando eu definir O comprimento Aqui Do perfil central Eu também vou definir O comprimento Do cabelo Tá bom Olha só Como é que a gente Vai criar essa conexão Vou pegar aqui Uma tesoura Olha só Pessoal Eu vou remover Todo esse cabelo Aqui Uau Acha muito Vocês acham Que é muito Ou que é necessário Escrevam pra mim Esse tanto Que eu vou tirar É muito Ou necessário Enquanto vocês respondem Cortei Tá Ou seja Vocês tem que ser rápidos Porque eu estou cortando Esse cabelo Pessoal Sem esticar a mecha O que eu vou fazer agora O que eu estou fazendo aqui Eu estou Elevando o cabelo A 90 graus Em relação Ao couro cabeludo Olha só O couro cabeludo Está aqui Numa seção Numa super Perfície Que ela não é plana Mas ela é Arredondada Porque a nossa cabeça É redonda Mas se nós Posicionarmos Dessa forma Estaremos a 90 graus Em relação a cabeça Concordam? Perfeito E o que eu vou fazer Com todo o perfil central Elevar a 90 graus E cortar O cabelo Sendo orientado Pelo comprimento Que eu já criei Na minha mecha guia Olha só Então vamos seguir Essa orientação Sem esticar o cabelo Eu vou cortá-lo A 90 graus Olha só E eu vou Viajando Com essa informação Como assim Mabel Viajando? Olha só Se eu quero manter Esse cabelo A 90 graus Eu tenho que abandonar Parte desse cabelo Porque existe Um movimento Da cabeça A cabeça Ela não é plana Ela é arredondada Certo? Então eu preciso Acompanhar Este movimento Na cabeça Ir posicionando O cabelo Sempre a 90 graus Em relação A superfície Em relação A cabeça Então se a cabeça Aqui ela tem Um movimento alto E aqui na Na testa Ela começa a inclinar Eu tenho que trazer Esse movimento Conforme a inclinação Porque se eu não Fizer isso Dessa forma Eu já saio Dos 90 graus Então de acordo Com esse pedacinho Com essa Seçãozinha Que eu tenho Aqui da cabeça Que é justamente Onde a gente Inclina pra testa Estamos aqui A 90 graus Fala Janaína Pessoal Boa pergunta Cabelos cacheados Ondulados E crespos Eu sempre uso Corte na valha E por quê? Porque a tesoura Laser Ela foi criada Pra cortar cabelos Extremamente lisos E ela tem Todos os dentinhos Ela tem Uma textura Na tesoura Que faz com que Ele prenda melhor O cabelo Já os cabelos Ondulados Cacheados E crespos Tem essa textura Naturalmente No fio Então Quão mais Cortante for Quanto mais Espada ninja For a sua tesoura Melhor vai ser O corte Tá bom? Então eu sempre Compro tesouras Com fio na valha Bom pessoal Eu estou aqui Já cortei Esse cabelo Aqui a 90 graus Já trabalhei Com essa Com esse movimento Viajando Com essa informação Então Vou abandonar Aqui o que Eu já cortei Eu já tenho Essa informação Aqui E vou agora Trazer essa informação Para a parte De trás Deixa eu ver Se eu consigo Mostrar pra vocês Melhor Como é que eu mostro Ele melhor Aqui Eu quero mostrar Pra vocês Que eu estou No perfil central Olha só Conseguem ver aqui Que esse Que essa mecha Separada aqui No meio É meu perfil central Conseguem né? Então eu vou Continuar aqui A 90 graus Em relação A cabeça Olha só Vou soltar Todo esse cabelo Que é o que eu vou Usar agora Tá bom? Que está aí Ok Então eu vou Sempre Sempre que eu cortar Uma mecha Eu vou separar Parte dela Pra levar a informação Para a próxima sessão Olha só Eu estou a 90 graus Então tem duas formas De a gente verificar isso Uma É fazer isso Que eu estou fazendo aqui Eu me posiciono A 90 graus Em relação A cabeça A outra É pedir a sua cliente Que baixe um pouquinho A cabeça Porque aí você vai Estar sempre A 90 graus Se isso te facilitar E você achar Que é confortável Para a sua cliente Você pode pedir Que ela baixe A cabeça também Porque acaba sendo Um facilitador Para você Se você pegar aqui Por exemplo Uma mecha Larga demais Você não estará Mais a 90 graus Você vai criar Um triângulo Porque você vai Tirar um cabelo Que não está A 90 graus E elevar Até onde você deseja Então você vai Estar saindo De 90 graus E para esse corte Nós vamos trabalhar A 90 graus Então Vamos aqui Trazendo essa informação Que vai Caminhando Até chegar Ao comprimento Deixa eu prender Esse cabelo Que a gente Já cortou O cabelo dela está Um pouquinho Embaraçado Que é natural Que é natural Porque cabelos Ondulados Cacheados E crespos Embaraçam Se estão Com nível De ressecamento Alto Costumam Embaraçar Mais E no caso Dela Que ainda tem Uma química É bem comum O mesmo Olha só Então aqui Ainda está A nossa informação Que vem lá Da nossa guia A 90 graus Eu corto Pois não Pessoal Não existe Nada Que funcione Igual para todo mundo Eu estou ensinando Uma técnica Existem Várias E é por isso Que é tão interessante Participar Da comunidade Dos cachos Fazer parte Da comunidade Dos cachos Isso é só Um corte Existem muitos E para entender Em qual corte Que cabelo Isso funciona Você tem que entender Mais de todo O processo De corte De geometria De Do que você quer Para atingir Determinados resultados Ok Então vamos dizer assim Eu estou ensinando A fazer um corte Não todos os cortes Ok Mabel Qual é a polegada Da sua tesoura E a marca Que eles estão A gente estão Essa tesoura É da Tondeu E ela é de 6,5 polegadas Ok Essa é uma Zentão É uma espada ninja Mas quando eu comecei Eu cortava quase Olha Era Pouquinho melhor Que uma tesourinha Dessas Bem baratinhas Sabe Mas é assim A gente tem que ir Melhorando as ferramentas Conforme a gente vai Melhorando o nosso Nível técnico Também Né Então pessoal Olha só Eu tenho aqui Uma informação Que percorre Todo o perfil central O cabelo O cabelo Foi todo cortado A 90 graus Conforme vocês Acompanharam E porque a cabeça Já tem essa forma Redonda Nós já temos Uma informação Que vai em todo O perfil central Olha só Como que aqui A gente já tem camadas A gente já tem camadas Pelo perfil central Ok E agora O que a gente vai fazer Vamos usar Essa informação Do perfil central Para orientar Todo o corte Dicas importantes Eu já separei aqui As minhas seções Correto Lembra que nós Separamos o lado direito E o lado esquerdo Perfeito Essa informação aqui Vai ser a minha guia Para trazer Em bloco Acho que nós vamos Precisar de uma Mais aberta Uma imagem mais aberta Isso Olha o que eu vou fazer Pessoal Lembra daquela seção Que a gente já tinha Feito aqui Na lateral Olha o que eu vou fazer Eu vou pegar Toda essa seção Que vem aqui Da nascente dos fios Até o perfil central Olha ela aqui Olha aqui Tudo que eu cortei Aqui no perfil central Então Eu estou De frente Para a minha Mexa guia Esse comprimento Isso tudo Que eu já cortei É a minha guia Ok Então Eu vou virar aqui Para talvez Ajudá-los a A enxergar O que eu estou enxergando Olha a minha guia aqui É muito importante Que a gente esteja Sempre de frente Para a guia Para não perder A informação Ok Pessoal Olha o que eu vou cortar Justamente As pontas Que estão duplamente Químicas O que eu tenho Que eu tenho que fazer Eu trouxe Todo o cabelo Até meu perfil central Eu trouxe Tudo em bloco Eu peguei Aquele cabelo E trouxe Até a informação Que eu já tinha feito Que eu já tinha cortado E esse cabelo Ele precisa estar Alinhado Porque se ele estiver Extremamente embaraçado Vão ficar Fios Embaraçados Também No meio do cabelo Então a gente Precisa cortar Alinhar os fios Para cortar Olha só A informação Está aqui Conseguem ver? Pessoal Se tiver difícil De ver Me falem Olha só Eu vou usar Os meus dedos Como se fossem Uma régua Um prendedor Depois que eu Segurei firmemente Aqui Onde está A informação Que eu preciso Eu posso Movimentar Essa mecha E trazê-la Mais próxima De mim Se for o caso Olha aqui A informação Da guia Está aqui Eu estou Olhando para ela Estou segura Disso E vou cortar Tudo Uau Uau É exatamente Isso que eu queria Cortei Agora eu vou Prender O que eu vou Fazer Vou passar Para a minha Próxima Sessão Que é Essa daqui Olha só Pessoal Conseguem ver A sessão Inteira Que nós Tínhamos Separado Eu vou Trazer Eu vou Até a minha Mecha guia De novo Agora Olha a importância De toda Informação Da guia Precisa ter A mesma Largura Da sessão Que eu estou Trazendo Vamos lá Amplia aí Olha só Eu venho Aqui Tá vendo Essa largura Aqui Conseguem Perceber Essa largura Que compreende Toda a minha Sessão Pois é A minha Mecha guia Precisa ter Essa mesma Largura Porque senão Eu não Enxergo Toda a extensão Que eu preciso Cortar Então eu Posiciono Esse cabelo De acordo Com a minha Informação Que eu já Tenho aqui Do corte E aqui Tá a guia Uso Os meus Dedos Como se fossem Uma régua Como se fosse Um prendedor Seguro aqui Porque eu estou Enxergando Claramente A minha guia Porque ela está Aqui ó Mais curtinha Ela está Bem próxima Aos meus dedos Aqui E de frente Para ela Eu Corto Ok Cortado 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 Está Então Vou prender Porque eu já Cortei E eu não vou Precisar dessa Informação Agora E vou fazer Exatamente A mesma Coisa Com a minha Última Seção Do lado Direito Olha só Toda a extensão Da seção Está aqui Nas minhas Mãos Vamos olhar Direitinho Aqui Olha a largura Dela Tá vendo A largura Dela Eu vou Levar Essa informação Até a minha Até a minha Mexa Guia Porque é tudo Que eu tenho De cabelo Aqui ó Tô pegando Toda Ai Mabel Mas a minha cliente Tem cabelo Demais Será que você Tá fazendo Três sessões Eu não poderia Fazer seis Sessões Ou cinco Ou quatro Claro Você pode Fazer mais Sessões Porque você Tem que ficar Seguro Do que você Está fazendo E se você Precisa Trabalhar Com menos Fios Menos Quantidade De fios Ok Então não Existe limite Para isso Tá É porque eu Fico segura Em trabalhar Com três Sessões Mas você Pode trabalhar Com quatro Cinco Seis Quantas Forem Necessários E principalmente Sempre enxergando A sua Mexa Guia Se você Perdeu A mexa Guia De vista Para tudo E começa De novo Combinado Aqui eu Tenho Uma informação Que está Clara Para mim Olha ela Aqui Essa é Minha guia Olha ela Aqui Olha as pontas Aqui Já foram Cortadas E aqui Eu venho Ela faz Um movimento Crescente Do menor Para o mais Comprido Aqui do Comprimento Aqui Então eu Trago Tento Trazê-la Mais Desembaraçada Possível Olha ela Aqui E Prendo E corto Acompanhando O movimento Que eu Já criei Lá Na guia Não Não Pode ser Depende Depende Da construção A mecha A mecha guia Ela vai orientar O seu corte Se você Quer orientar O corte De acordo Com o que A cliente Parte o cabelo Você está Direcionando Para que ela Sempre parta Para aquele lado Se você Quer dar A ela Movimento Simétrico Ou seja Jogar de um lado Jogar do outro A mecha guia Ela tem que buscar O centro Da cabeça Compreende? A mecha guia É que nem Quando uma costureira Vai desenhar Um molde De uma roupa Se ela Desejar Que um braço Fique maior Do que o outro Ela vai fazer Esse molde Assimétrico Mas se ela Deseja Que um lado Seja igual Ao outro Ela vai buscar O meio Porque a informação Do lado direito Tem que estar Como a informação Do lado esquerdo Ok? Pronto Vamos repetir O que nós fizemos Do lado direito Agora no lado esquerdo Só que como vocês Viram aqui Eu já Eu prendi A minha mecha guia Então eu vou Voltar Com ela Vou separar Aqui um pouco Do cabelo Vou prender Aquilo que eu Não vou usar Mais Porque já está Cortado Então eu vou Soltar aqui Uma mechinha Para levar A informação Lá para o outro lado Eu usei a mecha guia Para cortar O lado direito Vou usar a mecha guia Para cortar O lado esquerdo Pessoal Está claro? Está conseguindo Captar a informação? Está conseguindo Entender Que bom Fico muito feliz Claro que eu ensino Essa técnica de corte Na comunidade dos cachos E não só essa Várias Talvez eu consiga Contar aqui Quantas Vamos deixar correr Aqui Para daqui a pouco Eu fazer essa conta Ok pessoal Então eu tenho aqui De novo O meu perfil central A informação Que eu criei Na parte central Da cabeça Ela está aqui De volta Eu tinha usado Para cortar O lado direito E agora Eu vou usar Para cortar O lado esquerdo Ok? Então como eu vou fazer? Da mesma forma Que eu fiz Eu vou pegar Toda essa seção Olha só E vou trazer Em bloco Olha só Pego toda Essa seção E trago Em bloco Até a minha guia Olha a minha guia Aqui me esperando Olha a informação Que eu criei Aqui me esperando E é importante Que ela tenha A mesma largura Da seção Toda que eu estou Trazendo Porque eu preciso De saber Exatamente Onde eu preciso Cortar Olha aqui Ela aqui Facinho de ver E olha a minha posição Eu estou de frente Para ela Então eu enxergo Tudo que eu preciso Fazer Uso meus dedos Aqui Como se fossem Um prendedor Como se fossem Uma régua Podem chamar De como quiser Enxergando Exatamente Onde eu preciso Cortar Eu vou lá E corto Por que Que eu estou Fazendo esse movimento? Porque a minha informação Não muda Eu estou usando A informação Presa Nos meus dedos Aqui Então olha só Eu posso Estar aqui sentada Olha só Não é o caso Se eu abaixar Ou se eu ficar de pé Se eu ficar Para trás Ou se eu ficar Para frente A informação Não muda Ela está aqui No meu dedo Ok? Então já cortei Aqui Não vou mais Precisar Dessa informação Vou prender E vou passar Para a próxima Tudo bem aí? Tem alguma Pergunta? Alguma Alguma situação Que eu não estou Capitando Não pessoal Não existe Uma regra Que sirva Para todos os cortes Tá bom? É para este corte Essa informação É uma apresentação Para entender De corte de cabelo De A a Z Comunidade dos cachos É só Uma apresentação Uma técnica Deste corte Tá bom? A gente precisa saber Qual é a informação Que a gente vai usar Para chegar Aonde a gente quer Não existe só Essa divisão Perfil central Existe ferradura Existem outras E aí Isso que vai dizer E vai orientar O nosso corte Ok? Bom Eu estou aqui Com minha próxima sessão E eu estou enxergando A informação aqui Tá aqui claramente Na minha frente A minha guia Deixa eu virar Para cá Para ver se vocês Conseguem captar Olha a guia aqui Olha ela aqui Eu enxergo ela Com clareza Porque ela está aqui Deixa eu separar ela aqui Pronto Na largura Da minha sessão E sempre De encontro Com a minha mecha guia Ou seja Eu tenho que trazer O cabelo Onde a minha mecha guia Está aqui É no perfil central A informação Está aqui E eu vou cortar Deixa eu virar Para cá Que eu acho Que a gente Vai entender melhor Só para vocês Captarem esse detalhe Meus dedos Estão sendo usados Aqui Como uma trava E eu vou cortar Não Não tem necessidade Alguma de você Passar óleo Até porque Óleo com a sua ferramenta Não vai ajudar Em nada Tá bom O cabelo Você vai conseguir Fazer com que ele Fique Qual é Qual é o ponto Para você cortar um cabelo A seco Se o cabelo Estiver acessível Você corta O que significa O que significa acessível Se você consegue Separar as mechas As sessões E ele está Suficientemente Solto para isso Você corta Se é uma pessoa Que não lava a cabeça Há uma semana Por exemplo Está com ele Extremamente É Retorcido É Cheio de nós E E muito É Embaraçado Você precisa Talvez Finalizar o cabelo Antes e cortar depois Ok Pessoal Agora A nossa última Sessão Aqui Nossa última Sessão Que está lá Vai caminhar Agora até O nosso perfil Central Baixa a cabecinha Por favor Acho que assim Ajuda o pessoal A enxergar Eu estou De frente Para a minha Mexa guia Que é aqui Minha mexa guia Está aqui Estou de frente Para ela Vou usar Meus dedos Aqui para Guardar Essa informação E vou cortar Trouxe o movimento Para cá Porque eu queria Que esse cabelo Caísse para esse lado Se eu quisesse Que ele caísse Para cá A minha mexa Estava segura E eu faço O movimento Que eu desejar Tá bom Pessoal O que eu fiz aqui O que eu fiz aqui Por etapas Traduzindo O que eu fiz aqui Foi criar Um moicano Eu trouxe esse cabelo Todo para o perfil central Consegue imaginar Essa forma Olha só Se eu trago A primeira parte Para cá Primeiro o lado direito Depois o lado esquerdo Lado direito Lado esquerdo Lado direito Lado esquerdo Eu criei aqui Um arco A 90 graus Foi isso Que eu criei Com meu perfil central Quando eu elevei A 90 graus Então traduzindo Por outro ângulo O que eu fiz Trouxe tudo Para o meio E cortei Resumi Não é? Só que é impossível Eu fazer isso Tudo de uma vez Por isso A forma organizada De fazer esse corte É Primeiro uma seção Depois a outra Primeiro você cria O perfil central Que vai te orientar Depois uma seção A outra Uma seção A outra Até que você Cria uma simetria Em os dois lados Ok? Então eu já cortei Tudo aqui pessoal Já cortei Só não cortei A linha Que desenha A base Do cabelo Eu criei Camadas Mas não cortei A linha Que vai orientar Esse corte Numa forma Mais oval E isso é que vai trazer Toda a diferença Aqui Para o nosso corte Tá? Então eu criei Camadas Olha só A gente já começa A enxergar Levanta um pouquinho A cabeça A gente já começa A enxergar aqui Camadas Camadas Olha Camada 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 Mas aqui ó Onde está o comprimento Do cabelo Existem pontas Que eu vou cortar Agora Porque agora Eu quero trabalhar A base Do meu corte Que vai orientar A forma Que você vai enxergar Olhando Para o cabelo Dela Além das camadas Então eu vou Colocá-la aqui Um pouquinho De costas Para a gente enxergar O comprimento Que eu deixei Nesse cabelo E que eu vou Aproveitá-lo agora Alinhando A base Do corte Deixa eu só Elevar A minha modelo Aqui um pouquinho Só um minutinho Porque ela ficou Bem baixinha Eu estava trabalhando No topo Agora como eu vou Trabalhar a base Eu preciso que ela Suba um pouquinho Senão eu me abaixo Demais Perfeito Olha aqui pessoal Todo esse comprimento Essas pontas Inclusive Tem a ver Com o comprimento Do cabelo dela Que eu não mexi Quer dizer Eu mexi Mas eu não dei O acabamento A ele Né Então se eu quiser Alinhar esse cabelo Bastante Eu posso até Penteá-lo aqui Com a finalidade De trabalhar Apenas as pontas Desse cabelo Dá pra pegar aí Gente Eu vou ficar aqui Levemente de lado Virar Pra lá Perfeito Aqui também Fica mais confortável Pra mim Olha só Eu venho aqui E vou Criar Criar Uma Base Oval Porque a cabeça Ela não é exatamente Redonda Né Nossa cabeça Ela é mais oval Do que redonda E eu quero fazer Exatamente Esse movimento Já que eu usei Tanto a forma Da cabeça Pra me orientar Nessas camadas Vou virando Aqui Lembrem que Vocês se lembram Que ontem Na consultoria Eu falei O quão é importante Ter uma 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 capacidade Técnica De desenvolver Os cortes Que te deixe Confortável Pra fazer Uma consultoria De mais tempo E usar O tempo Que resta Pra cortar O cabelo Pois é É isso Que nós temos Que perseguir Ter tempo De fazer A consultoria Pra que você Possa É Você usa Seu tempo Na consultoria Pra que você Possa No restante Do tempo Que sobra Executar Bem um corte De cabelo Como é que a gente Fica seguro De usar bem O nosso tempo Na consultoria Na medida Em que a gente Sabe Que tecnicamente A gente tem capacidade De entregar um corte Com menos tempo Ou seja Se você não sabe Nem como vai cortar O cabelo Da sua cliente Eu imagino A insegurança Dela te pedindo Alguma coisa Que você não sabe Entregar Então é isso Que a gente tem Que perseguir Pessoal A gente tem Que perseguir Enquanto profissionais O maior nível De qualidade De técnica Possível Porque é isso Que garante Mais Tempo Pra sua cliente Pra você ouvir E entender O que ela quer Ok? Bom Agora vamos Pra o outro lado Aqui Esse gente É o tipo De corte Que se eu tivesse Aqui Extremamente Concentrada Só no corte E não na explicação Que eu precisava Dar pra vocês Eu conseguiria Executá-lo Em torno De dez minutos Quando você compreende E sabe exatamente O que você tem Que fazer O tempo Ele anda a seu favor E não contra você E aqui Estou fazendo Uma leve inclinação Aqui pra cima Porque eu quero Encontrar Com esse comprimento Que eu já criei Aqui Então eu vou Esse corte Ele é Ele tem a forma oval Vamos falar Tecnicamente Porque nome Gente É uma coisa Muito Interessante Se eu batizasse Esse corte De Carmen Olha Corte Carmen Aí você chega Lá no salão Faz o corte Carmen Aí a pessoa Fala assim Que Carmen Que Carmen Que é essa Eu nunca vi Falar de Carmen Então Para o profissional Antes de dar Um nome Que é muito comercial Que é legal Não estou criticando Mas o mais interessante É falar Da forma A forma é oval E o corte Está em camadas Então Aí o profissional Começa a entender O que a cliente Está buscando Entende? É mais interessante Do que um nome Embora Às vezes O nome Fica tão evidente Por exemplo Um corte Chanel É tão clássico Esse nome Que todo mundo Sabe do que a gente Está falando Mas é Isso foi Há muitos anos Atrás Onde existiam Poucas referências E onde os nomes Significavam Exatamente Toda a linha Do corte Hoje é muito difícil Porque a gente Traz tantas informações Num corte Que é difícil Nomear Né? Então vamos lá Aqui eu tenho Então E aí eu vou usar Um pouquinho do espelho Para me assessorar Porque Como eu não tenho Aqui O espelho Para Para me ajudar Deixa eu tirar Aqui um pouquinho A mais Desenhar melhor Essa forma aqui Claro que Esse cabelo Quando voltar Da finalização Ele vai me trazer Outras informações Como encolhimento Como A curvatura Mais definida Então a apresentação Desse resultado Aqui Já vai ser Uma apresentação Bem interessante Tá? O pessoal já está comentando Que o pote já deu Um outro cara Para o modelo Que está sensacional Para a dama Já deu um visual Né? Exatamente Então eu amo muito Isso sem a finalização Sem a finalização Pessoal Lembra que eu falei Que a gente Ia criar uma franja Nesse cabelo Pois é A franja É algo bem interessante Que eu gosto De 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 trabalhar Pessoal Muito com O encolhimento Do cabelo Tá? Eu gosto muito De trabalhar Olhando Quanto esse cabelo Encolheu Então O que que eu quero fazer? Eu quero Deixar Essa franja Para Após a finalização Eu tenho Aqui ainda Olha Eu tenho Aqui ainda Parte desse cabelo Com Uma química E eu quero Fazer essa franja Quando ele já Voltar Definido Porque eu quero Contar com O encolhimento Do cabelo Para Colocar essa franja Exatamente No comprimento Que vai ficar Bem legal Só para ela Ok? Legal Deixa eu Vir aqui Um pouquinho Desse lado Pessoal Como o cabelo Dela Tem o resto De química O cabelo Tem um caimento Um pouco Diferente Esse lado Aqui A química Atuou Um pouco Mais Do que O lado De lá Então O caimento Natural Desse cabelo Não tem A mesma elevação Que o outro Lado Tá? Então Eu estou Meio que Corrigindo Isso aqui Usando Uma técnica De esculpir Porque Se a gente Medisse Exatamente O cabelo Estaria No mesmo Comprimento A questão É que O caimento Do cabelo Por causa Da química Mudou um pouquinho Então Eu dei aqui Uma leve Arredondada Tá vendo? Para acompanhar Essa arredondada Do lado de cá Perfeito Pessoal Vamos para A finalização Do cabelo Da Laysa Porque Enquanto Ela vai Finalizar O cabelo A gente Vai deixar Uma câmera Acompanhando A finalização Mas Nós não Podemos Entrar No detalhe Nós só Vamos Informar Você vai Conseguir Pegar Algumas Cenas Principalmente Dos momentos Mais importantes Eu vou Deixar As minas Lavando Esse cabelo Na sequência Quando Ela estiver Finalizando Passando Os cremes Para fazer A fitagem Eu vou Pedir Que a gente Pare Um pouquinho Para dar Uma atenção Especial Para que Vocês Possam Observar Como a gente Faz Essa finalização E a secagem Também Capturando Para que Vocês Vejam Tudo Que está Rolando Ok Mas Se nós Esperarmos Lavar Finalizar E secar Para depois Cortar Nossa Próxima Modelo O tempo Vai ficar Contra Nós Então Vamos Deixar As meninas As minhas Assistentes Lavarem Esse cabelo E preparar Já para Finalização Para que A gente Possa Pegar Os detalhes Eu vou Falar Para vocês Qual é O produto Que a gente Está Usando Qual é A técnica De finalização Que a gente Está Usando Qual vai Ser O tempo De secagem Vocês Vão Estar Acompanhando Mas A gente Vai Evoluir Para o Próximo Corte Também Ok Bom Deixa eu Tirar Aqui A capa Da nossa Modelo Prontinho Laysa Pode Levantar E agora Laysa Vai Para o Lavatório Vamos Vamos lá Então Pessoal A Laysa Já já Vai estar No Lavatório Enquanto Isso Eu vou Chamar A Honey Que esteve Conosco Também Eu só Preciso De um Álcool Aqui Deixa eu Pegar Aqui Uma Toalhinha Que eu Quero Higienizar A cadeira Eu preciso Só de um papel Toalha Vou Passar Aqui O Álcool Higienizar Para Honey Nos Acompanhar Para Nós Acompanharmos O corte Da Honey Pode Já Já Foi Pessoal Olha só Lembram Da Honey Pois é Como é que você está Honey Estou Ansiosa Está esperando Esse dia Há um ano e Dois meses Um ano e dois meses Lembram da história Da Honey A Honey Contou para a gente Sobre a história dela Sobre a transição Sobre os momentos Que ela passou Na infância Na fase Adolescência E o momento Em que ela Percebeu Que ela precisava Voltar para a sua essência Foi uma história Linda Emocionante Nós todos Nos emocionamos Muito Se você não assistiu Vale a pena Correr lá na aula De ontem Para assistir A história Da Honey Mas o que nós Conversamos Foi que A Honey Está numa transição Há um ano e dois meses E ela já tem Um comprimento Natural Ela tem aqui Dá para ver Claramente Até onde vai O crescimento Natural Do cabelo Da Honey Olha só Esse é o crescimento Natural Do cabelo Dela Que vai Até aqui Onde tem A curvatura E daqui Para cá A gente já tem Um comportamento Do cabelo Químico Olha Olha a diferença Vamos ver Se vocês conseguem Captar Vamos pegar Aqui do topo Que talvez Fique mais fácil Olha só Até aqui A gente tem Uma curvatura Olha o movimento Do cabelo Daqui para cá Olha como muda Completamente Então Isso significa Que com um ano E dois meses Até aqui Nós temos O cabelo natural Uma pergunta Super importante Que eu fiz Para a Honey Ontem Foi Honey Para realizar O seu corte O seu Big Shop Que é o último corte Que vai terminar Com a sua transição Você deseja Manter O máximo Do comprimento Do seu cabelo Ou você está Em busca De um visual Totalmente Inovador E é muito comum Que as pessoas Busquem O máximo Do crescimento Do cabelo Foi exatamente O que ela disse Ontem Não foi Honey Isso porque Ela quer ver O cabelo crescer Ela não quer Ter a sensação De que teve Que dar um passo Muito atrás E o que eu quero Dizer com isso Se eu cortar O cabelo dela Simplesmente Em busca De um corte Que está na minha cabeça Vamos imaginar Que eu quero Uma nuquinha batida Mostrando as costeletas Mostrando a nuquinha Eu vou cortar Mais Do que já cresceu Então é como Se no resultado final Ela estivesse Com Seis meses De crescimento De cabelo E aqueles outros Seis meses Que ela ficou esperando Ela quer o aproveitamento Desse cabelo Então é importante Que neste momento A gente preserve O máximo Do comprimento Mas o cabelo Não cresce Igualzinho Em toda a cabeça Isso porque Às vezes Existe uma Uma ação química Que foi Feita Várias vezes Na frente Diferente da parte De trás Ou porque o cabelo Cresceu de forma Diferente mesmo Porque nossa Os fios Eles têm Essa possibilidade Eles crescem Também Diferente Existem fios Que tem uma curvatura Diferente na parte De trás E você percebe Um comprimento Muito maior Por causa da curvatura Existem Muitas possibilidades Nós vamos falar Sobre todas elas Na comunidade Dos cachos Mas o que a gente Definiu aqui É que a Rani Quer comprimento Então o que eu vou fazer A primeira decisão Vai ser Vamos cortar A parte química Na medida do crescimento Ou seja Vamos respeitar Todo o crescimento Do cabelo E vamos fazer O corte Apenas da parte química A Rani Vai para o lavatório Vai finalizar o cabelo E vai voltar Com ele todo natural Se quando voltar Nós entendermos Que é preciso Ajustar alguns pontos Para criar uma forma Para dar um estilo Para trazer um visual Nós vamos fazer isso Em concordância com ela Se ela achar Que não Já está muito legal Já está com uma forma legal O visual está legal Nós vamos manter Todo o comprimento Para que ela se sinta Mais confortável No processo da transição Combinado assim? Então Eu vou preparar a Rani Deixa eu pegar aqui Uma outra capa Só um minutinho Vou sair aqui de cena Porque essa capa aqui Já foi utilizada Pela Liza E vou pegar Uma outra capa Trouxe aqui Uma outra capa Eu vou prender Todo o cabelo Aqui da Da Rani Para facilitar Pessoal Estão vendo aí Na tela Em conjunto A lavagem Do cabelo Da Liza Nós estamos usando Um shampoo Low pool Tá? Se você não sabe Exatamente O que é um low pool A gente explica isso Muito claramente No curso Eu não vou poder Entrar em detalhes Aqui Porque eu precisaria De pelo menos Algumas lives Até que a gente pudesse Colocar toda a pauta Né? Das informações Que a gente tem Para passar Nós precisaríamos De muitas Mas o curso Ele contempla Todas as informações Necessárias Para você Entender Compreender E avançar Tecnicamente Em todas as informações Importantes Para cuidar Tratar Cortar Finalizar Cabelos naturais Ondulados Cacheados E crespos Ok? Bom pessoal Aqui a gente vai usar Uma técnica Bem mais simples Nós vamos trabalhar Em seções Horizontais Antes nós tínhamos Trabalhado Em seções Verticais E agora Nós vamos trabalhar Em seções Horizontais Ok? Como eu vou fazer? Eu vou fazer aqui Uma divisão Simples Não vamos trabalhar Com a mesma técnica Anterior Isso só para que vocês Vejam Que cada cliente É uma história Cada cabelo É uma técnica Então vamos fazer Algo diferente Muito simplificado Porque o objetivo Aqui É liberar o cabelo Da parte química Só para tirar mesmo Organizar um pouco Aqui E não ficar com Um volume De cabelo Enorme Para a gente Administrar O que eu vou fazer? Vou fazer Uma divisão Simples Que todo Cabelereiro Conhece Vou Separar O cabelo Aqui Agora Uma divisão Pela radial Tá? Quando a gente Faz uma divisão Que vai de orelha A orelha Essa divisão Se chama radial Então vou Separar aqui A divisão De orelha A orelha Bom Eu separei Então A parte superior Da parte inferior Da cabeça Ok? Então O que nós chamamos De parte de trás E parte da frente Para simplificar Olha só O que eu vou fazer aqui? Venho com uma seção Na horizontal E vou acessar aqui A primeira mecha Que tá lá na nuca Estão acompanhando aí pessoal? Estão falando? Estão comentando? Estão entendendo? Fala comigo Para o resultado Né? Agora Olha só Eu preciso que vocês Sejam também Os meus olhos Conseguem perceber aqui Como se dá O comprimento Do cabelo dela E aonde está A química Do cabelo dela? Olha assim Olha aqui Vamos enxergar juntos Vamos aproveitar Que a capa é branca E o contraste É ótimo Olha Vamos acompanhar aqui Com o meu pente O comportamento Natural 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 Eu chego aqui Nas pontas Olha aqui pessoal Consegue ver Que esse cabelo aqui É o nosso cabelo químico? Perfeito? Perfeito A gente não precisa fazer tudo isso junto Tá? Usando toda a informação Você pode começar aqui pelo meio Olha só Você vem aqui pelo meio Segura a mecha Segura a mecha firmemente Com seus dedos Vou colocá-la lateralmente aqui Pra eu ter condições de cortar Acho que foi muito Deixa eu empurrar aqui um pouquinho Olha só Conseguem ver aqui? Ó Pronto Cortei a parte química Vou caminhar pra direita E depois vou pra esquerda Seguindo o mesmo comprimento Olha só Removir a parte química Da nuca Da raiz Da laiza Ó Vamos pra próxima sessão Olha aqui pessoal De novo A gente consegue enxergar Aonde tem cabelos naturais E aonde tem cabelo químico E se eu faço Este movimento Trazendo o cabelo Junto dos meus dedos Eu vou enxergar claramente O que é a química Venho pro lado direito Aliás Eu fui pro esquerdo E agora o direito Ok Próxima sessão E aqui pessoal Eu começo a encontrar Uma elevação natural Do cabelo Olha só Esse cabelo Ele já não tem Um caimento Pra baixo Ele já começa A fazer uma elevação De 45 graus Em relação A cabeça Aqui ele estaria 90 Se eu seguisse A direção Do meu pente E aqui ele tem Uma elevação De 45 graus Se você tem dificuldade De entender um pouco Sobre É A elevação A graduação Do cabelo Nós vamos explicar Tudo isso No curso online Dentro da comunidade Dos cachos Ok O que eu vou fazer aqui Eu já tenho A informação de base E agora eu vou cortar Esculpindo No comprimento Que encaixa Olha só O que eu estou fazendo Eu estou cortando O cabelo E encaixando Ao comprimento Da minha base Olha só O que eu estou fazendo Olha só Pessoal Olha aqui O que eu estou cortando Eu já não estou mais Cortando a base Que foi o início De tudo Agora eu só estou cortando Respeitando A elevação natural Do cabelo Olha só Deixa eu ver Se outro ângulo Apresenta pra vocês De uma forma Mais clara Olha aqui O que a gente está criando Deixa eu colocar Um pouquinho de lado Acho que aqui Dá pra ver Olha só Ok Vamos pra mais uma sessão Vocês vão ver No final Como que todo o cabelo Vai encaixar Nas camadas Olha só Mais uma sessão aqui Então A gente está finalizando Meninas Quando vocês estiverem Prontas pra aplicar Nos avise Pra que a gente Possa captar aqui Tá Rony Não deixe de informar Tá bom Você pode fazer várias coisas É uma opção Quando você conhece Muitas técnicas Aí você vai fazer Isso Ou exatamente Como eu estou fazendo Existem muitas possibilidades Mais a camada Mais uma sessão aqui Eu estou Eu estou Apenas Removendo A química Nessa camada E olha só E olha só A posição da tesoura Eu também estou com a tesoura A 45 graus Exatamente isso que eu estou fazendo Olha só Se eu estivesse com a posição da tesoura Em 90 graus Eu estaria extremamente inclinada Eu estaria nessa posição Quando eu coloco a tesoura Neste ângulo Eu também estou A 45 graus Ok Olha só Pessoal Uma pausezinha rápida Só para mostrar Como é que as meninas Vão começar a aplicação Da finalização ali Tá bom Do produto no cabelo Para dar acabamento ao cacho Olha lá Olha só Elas estão aplicando Bastante água no cabelo E ali elas fizeram Uma mistura De gel E creme Nosso creme De pentear E o nosso gel Exatamente Os mesmos produtos Que as pessoas Que compraram o curso ontem E agora Eu vou sondar Se nós vamos poder Fazer isso hoje Também Vamos poder fazer isso hoje Deixa eu perguntar A produção aqui Ó O pessoal Tá dando ok O que que acontece Pessoal Ontem Em função De ter caído Várias vezes O link de vendas E as pessoas Terem congestionado E terem reclamado Que não estavam conseguindo Comprar Sem prejudicar Quem comprou ontem Estamos também Colocando Para o pessoal De hoje Quem comprar O curso hoje Mas isso não vai acontecer Amanhã Tá pessoal Hoje só Em comemoração A nossa terceira live Então Quem comprar Quem entrar Para a comunidade Dos cachos Hoje Também vai ganhar Não é sorteio Vai ganhar Um kit Que corresponde Ao valor De 412 reais Esse kit Vai te ajudar Inclusive A trabalhar Já com as suas clientes Já na sua finalização Ou seja 412 reais De presente Que você vai Fazer Prosperar Você vai fazer Multiplicar Porque eles podem Virar aí 1400 1600 reais A depender Do valor Do seu serviço Ok E nós vamos Te presentear Exatamente Com os mesmos Produtos Que as meninas Estão usando Para finalizar Maravilhoso Então vamos Continuar aqui Com seções Sobrepostas No caimento Natural Do cabelo Que tem Uma elevação De 45 graus Com a minha Tesoura Posicionada Também A 95 graus Desculpa Com a tesoura Posicionada A 45 graus Onde eu venho Encaixando As camadas E cortando Apenas A parte química Então eu estou Fazendo de fato O aproveitamento De 100% Do crescimento Do cabelo dela Olha só Esse é o corte Esculpido Eu vou Esculpindo Camada Por camada Olha só Pessoal Posiciono O cabelo A 45 Que é o caimento Natural dele Olha só E ainda Mantendo a inclinação A 45 graus Eu vou Cortar No comprimento Encaixando Esse cabelo Na seção Anterior E assim Garantindo O aproveitamento De 100% De todo O cabelo Dela Olha só Mais uma Seção Aqui o cabelo Começa Por causa Da altura Ele começa Me apresentar Aqui Uma elevação A 90 Já Olha só Como ele Já está Bem A elevação Já está Bem próxima Do Do posicionamento Da raiz Então a raiz Está aqui E o cabelo Já está caminhando Para 90 graus Então neste momento Olha aqui A posição Da minha tesoura Ela já está Caminhando A 90 graus Também Olha só 90 graus Por toda a seção Eu vou esculpindo E você não tem ideia Do quanto é gostoso Realizar esse corte Primeiro que a gente Se comunica com o cabelo A todo tempo E a gente enxerga Exatamente É como se o cabelo Dicesse assim Corta aqui Nesse exato ponto Onde tem a química E onde eu estou natural Vem cá Corta aqui E a gente vai comunicando Camada com camada Vai conectando Camada com camada E vai liberando Esse cabelo Pessoal, tudo depende A finalização Também tem Um entendimento Depende do que você quer Quanto mais água Você repõe no cabelo Mais umidade Você deixa no fio Então Nós vamos ter No resultado Dessa finalização Um cabelo leve Por quê? Porque a água Ela de toda maneira Ela está diluindo Os produtos Que nós estamos colocando No cabelo Concorda? O cabelo está muito molhado Entra água Então Não está entrando só produto Está entrando água E produtos Então a finalização Ali É de um cabelo Quando a gente coloca Muita água A gente tem uma finalização Mais leve Claro que também Tem que entrar E a conta De quão leve Ou pesado É a base Desses produtos Produtos com a base Muito intensa De óleos Por exemplo Com uma carga lipídica Muito alta Vão deixar os cabelos Muito juntos Muito definidos Mais pesados A depender da curvatura Então para cada cabelo Tem um peso E uma medida Para acertar no produto Quando você coloca água Você está entregando Mais umidade Você está preenchendo Essa fibra com água E usando os produtos Para cobrir Para como Vamos dizer assim Para criar um filme De proteção Que prende a água Dentro do cabelo Não prende Como um tratamento Faz Porque a finalização Ela tem outra Outra Ela funciona Ela funciona no cabelo De outra forma Mas É uma conta Que você tem que fazer Mais água Cabelo mais leve Menos água Cabelo mais intenso Mais definido Mais encorpado Vamos dizer assim Ok? Então Cabelos alinhados Posicionados Vamos cortar A 90 graus A tesoura está Posicionada A 90 E eu vou percorrer Toda a seção Sem cortar A de baixo Eu vou cortando Aqui E vamos para a próxima E última seção Da parte superior Da parte inferior Aqui da cabeça Ou seja Vamos para a última seção Da parte de trás Da cabeça E a gente consegue Enxergar claramente Onde está o cabelo natural E onde está o cabelo Com química Eu venho E corto E assim Eu tenho o corte esculpido Exatamente Na medida Entre O natural E a parte química Vamos fazer A mesma coisa Na lateral Tirar aqui O prendedor Olha só Pessoal A gente Começa a enxergar Aqui No entorno Da cabeça Né Nuca Próxima A orelha Um cabelo Com a curvatura Um pouco mais Sedosa Né Mantenho Aqui Um 3C Mas com Uma curvatura Um pouco mais sedosa Isso é muito comum Viu pessoal Olha como ele é muito mais Crespo aqui no topo Né E aqui na lateral Como ele tem Um cacho Mais definido E um pouco mais sedoso Tá bom O que a gente vai fazer aqui Eu vou Orientada pelo comprimento Que eu já tenho Aqui na parte de trás E o entendimento Que Aqui está a química Eu venho E corto Olha lá Cortei o cabelo Depois a gente Vai dar uns Acabamentos Tá Definir Mais detalhes Do corte Então Vamos lá Vamos liberar Esse cabelo Da química Eu não estou esticando O cabelo Tá Pessoal Eu só estou Alinhando o cabelo Para que ele tenha O caimento natural Dele aqui Então Estou segurando aqui Só para Orientar melhor Porque essa elevação Aqui Ainda está Mais baixa Então eu estou Cortando aqui Para alinhar o cabelo E a partir de agora A gente já observa 45 graus De elevação natural Do cabelo Olha só Eu venho aqui E conecto Essa seção A seção de baixo Esculpindo Lembrando Que eu já não estou Mais mexendo No comprimento Da seção de baixo Que eu já cortei Tá Olha lá Já tenho aqui Uma inclinação A 45 graus Vamos continuar cortando Aqui O cabelo Já começa A ter uma elevação Próxima A 90 graus A próxima seção Ela já vai estar A 90 graus Então Eu direciono Posiciono A minha tesoura Também a 90 Por que? Porque a gente está chegando Já no topo No ponto alto Da cabeça E de acordo Com o caimento natural Do cabelo dela A gente tem Já uma elevação A 90 graus Aqui Por essa razão Eu vou posicionar A minha tesoura Por toda a sessão Também a 90 Ok? Eu vou parar aqui Deste lado Porque eu vou começar O lado de trás E depois eu vou cortar Só o topo Tá bom? Então vamos fazer agora Exatamente a mesma coisa Que nós fizemos Do outro lado Deixa eu tirar um pouco De prendedor aqui Técnicas totalmente diferentes Tá vendo? Eu usei uma técnica de corte Aqui na Honey Totalmente diferente Da técnica de corte Que eu usei Na Liza Então É isso que eu estou falando Vamos aprender Coisas diferentes E em determinado momento Vamos misturar técnicas também Lá naquele modo Mais avançadinho Onde a gente já entende Eu falo que É muito bom Seguir regras Para depois Quebrar as regras Entende? Aí a gente já dá Aquele passo Mais autoral Com mais identidade Com nossa pegada Nossa assinatura mesmo Olha só Aqui eu venho Enxergo claramente Onde está a química Ela não é minha não Nem quero Eu falei a minha química Mas não quero essa química não Então vamos cortar E depois a gente vai criar Uma conexão Entre os comprimentos Aqui a minha função Nada mais é do que Remover A química do cabelo Depois a gente vai encontrar Uma forma Que fique mais aproximada Esteticamente Do comprimento Que ela não quer perder Corta, corta, corta Você não acha legal? Lays Eu queria a sua opinião Você sente segurança Quando você enxerga Que eu estou cortando Exatamente Na interseção Entre a química E o seu cabelo natural Você fica confortável Com isso? Enxergar o seu cabelo Sendo cortado a seco Te possibilita isso Mais do que ele molhado? Você já teve essa experiência De corte molhado Onde você não sabia exatamente Qual era a curvatura Do seu cabelo? Ok Eu acho que é disso Que eu estou falando É esse conforto visual Que a cliente vai Meio que participando Do corte junto com você Entendendo aonde você Coloca a tesoura No cabelo dela Ah, Mabel Mas a minha cliente Não sabe cortar cabelo Então ela não precisa entender Aonde eu coloco a tesoura Basta confiar em mim Enquanto profissional Ok Mas a cliente Ela quer saber O quanto você corta Porque depois que você Cortou mais do que ela esperava Aí é um problema Só da sua cliente Não é mais seu Vamos pensar nisso Ok Então vamos cortar aqui Na medida E na última sessão aqui A 90 graus Eu vou cortar Essa última parte Perfeito Agora nós temos Uma informação no topo Só que o topo da cabeça Eu poderia Dependendo do comprimento Usar a informação É Continuar colocando o cabelo Esculpindo Eu vou baixar aqui um pouquinho Porque como eu vou trabalhar No topo Senão os meus braços Ficam muito altos Eu tenho que levantar muito o braço Para acessar Olha a informação Que eu quero trazer Para você aqui Eu tenho um lado cortado E o outro também E eu tenho essa informação No topo Como é que eu posso Conectar um lado Com o outro agora Passando pelo topo Vou pegar aqui A parte de trás Para a gente Enxergar juntos Ok Se eu prender assim Eu acho que eu consigo Te mostrar Olha só Eu tenho essa informação Eu tenho Essa informação Que é A camada mais Que é o O comprimento da camada Que está aqui na lateral Eu tenho essa informação Que é o comprimento Das duas laterais Perfeito? E agora Eu tenho que passar Pelo meio Então se eu usar As duas informações Tanto de um lado Quanto do outro Eu chego aqui no topo E conecto todas elas Olha só No comprimento Eu corto aqui Desculpa Peguei na posição Da tesoura errada No comprimento Eu venho aqui E corto Olha só Por quê? Porque eu conectei As duas laterais Vamos fazer isso aqui Com mais uma sessão Pessoal Nós terminamos A finalização É isso? Olha só Deixa eu Vamos mostrar aqui Olha o cabelinho dela Todo fitado Se ela Eu queria que você Colocasse esse cabelo Levemente pro lado Pra não ficar Todo no rosto dela Então só posiciona O cabelo Em a franja A franja Só a franja Isso Só pra esse cabelo Úmido Molhado Na verdade Não ficar bem No rosto dela A gente pode colocá-lo Aí um pouquinho Pro lado Eu queria saber De você Rainha Qual vai ser O método De secagem Nós vamos usar O difusor De coluna Ou nós vamos usar O difusor De mão Pra secar Esse cabelo Considerando O tempo De secagem Considerando A curvatura Do cabelo Dela Considerando Que eu quero Volume Nesse cabelo Qual vai ser O melhor E a textura Nós vamos secar Esse cabelo Como? A gente vai começar A secagem No difusor De coluna Só pra não abrir Muito o cacho Ele tem uma Corosidade maior Aqui do topo E depois a gente Termina o restante No difusor de mão Pra acelerar o processo E dar mais volume Pessoal Cada uma Dessas ações Ela tá me dizendo O seguinte Nós vamos colocar A Laysa Pra secar No difusor De coluna Como eu disse Pra vocês Esse difusor Ele tem um papel Fundamental De otimizar O nosso tempo Então ela vai Começar a secagem Pra tirar mais A umidade O excesso de água No difusor De coluna E após Alguns minutos Alguns minutos Depois da secagem A Rayene Está me falando Que é minha assistente Que vai terminar Essa secagem No difusor De mão Poderia ser o contrário Também Rayene Poderia Também Poderia Também Ok Ela tá me dizendo Que a ordem Dos fatores Aqui Não alteraria Mas Vamos fazer isso Então Ela vai começar Essa secagem Ai Mabel Quero entender Mais de finalização Perfeito Temos um módulo Inteiro Uma jornada Inteiro Dentro da comunidade Dos cachos De A a Z Com todos os tipos De curvatura Com todas as propostas De finalização Para alcançar Resultados diferentes Ok Aqui vocês estão Só acompanhando Exatamente o que a gente Tá fazendo Então pode colocar Ela no secador Perfeito E aí ela vai ficar Secando o cabelo Aqui um tempo Ok Vamos continuar O corte aqui Pra gente não perder Essa informação Vamos lá pessoal Olha só Então o que Que eu tô fazendo aqui Eu estou Conectando Os comprimentos Das laterais Passando pelo topo Então eu venho aqui Tem uma informação Que tá orientando Todo o comprimento Do cabelo Que é exatamente Aonde tem química E eu corto tudo Olha só Acompanham Perfeito Vamos fazer isso Em todo o topo Tem perguntas aí Janaína Estela Tem alguma pergunta Relacionada ao corte Que coisa boa Fico tão feliz De alguma forma Mostrar pra vocês Qual é exatamente O meu dia a dia O que a gente faz aqui E que faz diferença Na vida de tantas pessoas Eu fico verdadeiramente feliz Eu fico verdadeiramente feliz Viu Que vocês estejam gostando Inspirando vocês A viverem de cacho Que é maravilhoso Estão impressionados Como o cabelo da live Foi já bem Viram só Era um cabelo Que tava Com a curvatura Toda aberta Com a porosidade Muito grande E foi incrível Como ele já Como a gente já Trouxe definição Pro cabelo dela Usando os produtos Que vocês vão ganhar Se entrarem na comunidade Dos cachos Ainda hoje Ok? Isso porque a gente Realmente teve Muito problema ontem Embora muitas pessoas Tenham conseguido comprar Tá bom? Então tá valendo Hoje ainda O link pra entrar Na comunidade dos cachos Pra fazer a inscrição Na comunidade dos cachos Está onde? Fala pra mim Perfeito pessoal Acho que tá fácil De identificar aí Se não tiver Manda notícia aqui pra gente Pra gente ver O que que tá ocorrendo Só chamar a gente No direct aí Que a gente vai Responder rapidamente Olha só pessoal Tamo caminhando aqui Pra praticamente Final de corte Né? E aqui Olha só A informação Como eu disse pra vocês Eu tenho uma informação Da sessão anterior Tenho informação Na minha lateral Que foi o comprimento Que eu cortei E a informação De onde está a química Então eu tô cercada De informação Pra cortar esse cabelo De maneira segura Trazendo Um bom acabamento Do corte aqui Ok? Bom Aqui nós temos O caimento da franja Né? E eu acho que uma franja Aqui Vai trazer Um estilo Bem legal Bem legal Pra Rani O que que eu vou fazer? Eu vou Por que que eu vou Cortar o cabelo Da Rani aqui E diferente da Liza Que eu vou finalizar Primeiro pra depois Cortar Por que que eu já vou Cortar o cabelo Da Rani aqui? Porque a informação Que eu quero aqui É Principal O que eu quero Esse corte Tem um fundamento Tem uma necessidade Principal Que é finalizar A transição Então não há motivo Algum Pra eu deixar Essas pontas Ficarem Independente Do comprimento A função aqui É eliminar A química Então olha No posicionamento De franja Que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui Praticamente Cachinho por cachinho E vou cortar No comprimento Que é a interseção Aqui ó Entre Química E cabelo natural Tô afastando Um pouquinho Do rosto dela Pra não ter Perigo Com a ponta Da tesoura E já posiciono Esse cabelo Aonde nós teremos Uma possível Franja aqui ó Então eu venho Corto Corto Uau né Já é uma outra Pessoa Deixa eu voltar Com esse cabelo Aqui pro alto Deixa eu ver Se tem alguma Pontinha que passou Aqui desapercebida Olha só Eu vou cortando Aqui Mas ela é muito linda Né gente Pela madrugada Olha isso Meu Deus Olha Se ficar assim Antes mesmo Da finalização A gente já tá vendo Aqui Uma gata Pra ela Que ainda não sabe Exatamente Qual é a curvatura Pra ela Que não sabe Exatamente O que vai ser O cabelo dela E isso Não foi suficiente Pra parar Porque é exatamente Isso que ela Quer descobrir Então toda Ansiedade Toda vontade De descobrir Sobre esse cabelo Vai se realizar Já já Oi Oi Sim Nós temos uma jornada Que vai falar Sobre Transição Sobre Nossa Sobre tudo Que compreende Esse momento Que é muito interessante Que é muito legal Que a gente precisa Que mereceu Uma atenção especial E uma jornada Então é isso aí Muito Muito legal Pessoal Olha isso Olha que lindeza Dá pra dar um Isso Um zoom aí Agora imagina isso Com finalização Com acabamento Nós vamos descobrir Isso já Já Ô Jana Eu tava pensando Você chamar ali Uma das assistentes Pra que a gente Possa já dar início A lavagem do cabelo Da Rani Pra que a gente Não perca tempo Bom Olha só Agora o que vai acontecer Nós vamos pra finalização Da finalização Pra fitagem Da fitagem Pra secagem E ao final Elas vão retornar Pra minha cadeira Onde a gente vai Verificar O que nós realizamos A forma que nós realizamos Se necessário for A gente vai fazer Algum ajuste do corte E é isso aí Ok Eu preciso Que vocês fiquem comigo Essa é a hora Agora que eu vou Tirar dúvidas Que eu vou Falar um pouquinho Mais da comunidade E é um momento Importante Pra que você Acompanhe o passo a passo E veja o resultado Afinal de contas Se você chegou Até aqui Já viu o corte Que eu realizei Você não vai querer Deixar De aproveitar E entender Qual é o resultado De tudo isso Que a gente tá construindo Né Então pessoal Fica comigo Vamos junto Nessa jornada Vamos viver De caixas E vamos entender Tudo que tá rolando Beleza? Pode ir lá Pode ir pra lavagem Nós vamos fazendo Os links Com relação A cada etapa Mas eu quero aproveitar Pra bater mais um papo Com vocês Porque eu acredito Que a gente vai ter Um cabelo seco De forma mais rápida Deixa eu só pegar Uma água aqui Nós vamos ter Um cabelo seco De forma mais rápida Eu coloquei Duas assistentes Pra secar esse cabelo Deixa eu levantar Um pouquinho a cadeira Ficou baixa, né Rony? Deixa eu levantar Um pouquinho a cadeira Eu coloquei Duas assistentes Pra cada uma Das meninas Pra que a gente pudesse Secar o cabelo Mais rapidamente possível Pra que vocês possam Já acompanhar o resultado Eu não tenho que ficar Esperando tanto tempo Tá bom? Pessoal Tô aqui à disposição Vamos fazer Perguntas Eu quero muito Tem muita informação Ainda pra passar Pra vocês E eu queria Responder Algumas perguntas Eu só Dá uma Olhadinha Aqui na garganta Vamos lá Vamos lá Perguntas Como é que é? Quem é cabeleireiro Consegue fazer Um corte Assim? Quem é Cabeleireiro? Exatamente Mas é quem é cabeleireiro Que tem que fazer Um corte assim Porque quem não é Não tem informação ainda Agora se você é cabeleireiro E não consegue fazer Esse corte Aí nós precisamos Ter uma conversa Mais séria Nós precisamos Fazer essa inscrição Hoje na comunidade Dos cachos Porque é lá Que você vai aprender tudo Perfeito? Eu entendo Que tem muitos profissionais Que atuam na área Da beleza Mas não tem Nenhuma experiência Com cabelos naturais Então esse curso Vai informar Ensinar Vai te ajudar A entregar um serviço De qualidade Para a sua cliente Cacheada Ou melhor Para as clientes Cacheadas Que você vai ter Porque se você não sabe Lidar com os cabelos Naturais Cacheados Onduladas E crespas Provavelmente Você também Não tem cliente Porque profissional Funciona bem assim Quando o profissional Não tem segurança Ele rejeita Aí eu te pergunto Está dando Para rejeitar A cliente Hoje Gente Então vamos lá Vamos organizar As ideias Se você que está Aqui me assistindo É profissional E não sabe Atuar Com clientes Onduladas Cacheadas E crespas A comunidade dos Cachos Vai te ajudar Ok É muito importante Você ter essa informação Ah Mabel Mas eu não tenho interesse Em ser um especialista Um expert Alguém que vai falar Só de cabelos naturais Eu quero Simplesmente Entender Porque eu não quero Perder cliente Perfeito A comunidade dos Cachos Vai te ajudar Se você não desejar Ir a fundo Você precisa Ter conhecimento Embora a comunidade dos Cachos Te dê todo o amparo Para você ser um expert Em cachos Ela também vai te habilitar Na medida da sua busca Então aquilo que você Quer aprender Você vai aprender Agora difícil É não se apaixonar Aí eu já não te garanto Você pode entrar Para a comunidade Porque eu tenho certeza Que você vai Apaixonar Com os resultados Do cabelos naturais Talvez o medo Ou a falta de conhecimento Te deixe um pouco Mais distante Desse público Mas o futuro É que você Terá muitos clientes De cabelos naturais Na sua cadeira E não dá Para dispensar Esse mercado Esse público Da sua cadeira Não é mesmo? Hoje a gente não está No tempo Onde a gente Dispensa cliente Então é para você Profissional da beleza Que não atua Com cabelos naturais Aí tem outro público Aqui nos assistindo Que está falando o seguinte Mabel Mas espera aí Eu já atendo Clientes de cabelos Ondulados Cacheados E crespos O que eu posso buscar Nesse curso? Você pode buscar Atualização Aprimoramento Porque Ninguém sabe tudo Não é verdade? Então Talvez a sua trajetória Até as suas especializações Não te levaram A ter uma Capacidade criativa Uma capacidade De assinatura própria Uma capacidade Autoral Você acaba copiando E colando Aquilo que você Viu em algum lugar E na comunidade Dos cachos Você vai ter Tanta informação técnica Que eu tenho certeza Que ao associar Tudo que você aprender Você vai ter A sua própria identidade Você vai ter O seu próprio estilo de corte Como avançar Por quê? Porque é uma É uma metodologia De ensino contínuo Ela não para Esse é o grande diferencial Enquanto outros cursos Te entregam Uma caixinha fechada O que eu vou te entregar É isso aqui A comunidade dos cachos Está te falando É o seguinte Vem com a gente Vem aprender Tudo que existe E tudo que existir Nós vamos trazer Aqui também Porque muitas coisas Somos nós mesmos Aqui no Brasil Quem criamos Somos nós Que pensamos Em soluções Às vezes À frente do mundo inteiro Porque não existe País Que tenha Mais curvaturas Do que o nosso É o que indica Uma pesquisa Da Universidade de Brasília Que é muito interessante Talvez seja o país De maior miscigenação Do mundo Então muita coisa Eu que já estive no exterior Chegando lá Numa Numa grande escola De cabeleireiros Internacional Pude perceber Que nós Atuamos Com tantas curvaturas A mais que eles Que de certa maneira Tecnicamente A gente consegue Estar na frente É muito legal Ter essa visão Do mundo Sabe Isso a gente tem que buscar Às vezes é importante Ir lá fora Para entender Como nós estamos Posicionados Então Profissionais Que atuam Com cabelos naturais Que já tem O seu salão De beleza E querem buscar Por um aprimoramento E especialização Comunidade dos caixas Aí nós temos Outro público Aquele público Que está assim Gente Eu sei Eu gosto De mexer com cabelo Eu gosto De cortar o cabelo Da minha tia Da minha prima Eu lido bem Com o meu próprio cabelo As pessoas estão Parando na rua Para saber Quem é que cuida Do meu cabelo E quem cuida Sou eu mesmo Tem esse público Não tem? Esse público Está aqui assistindo Porque está pensando Assim Puxa vida Será que Esse negócio De cacho É para mim? Pessoal É preciso Ter ousadia Nós estamos Num momento Do Brasil Bem complicado E não por isso Não só por isso Nós pensamos Num curso Que tivesse Uma medida Exata Que coubesse No seu bolso Diante de um cenário Tão caótico Como a gente está vivendo Mas com tanta Tanta Possibilidade De crescimento Talvez o mercado De cabelos naturais Tenha sido Ainda menos afetado Do que o tradicional Por quê? Porque o tradicional Está lotado De profissionais Que sabem A mesma coisa Já no nosso mercado Está faltando Profissionais Então vou falar Por mim mesma Na pandemia Claro Nos momentos Que eu mantive Fechado De acordo Com todo o comércio Eu mantive Fechado rigorosamente Como foi necessário Mas assim Que nós reabrimos Encheu o salão E por que que encheu? Porque as pessoas Estavam em casa Passando pela transição As pessoas Se permitiram Ficar em transição Quantos casos Eu ouvi Falando exatamente isso Eu estava em casa Não estava saindo Não tinha festa Não tinha nada E decidi Deixar o meu cabelo natural E aí O que aconteceu? Um boom De procuras Pessoas que despertaram Para a transição Nesse período caótico Então imagina Até neste momento De alguma forma A pandemia Foi um insight Para que as pessoas Pensassem E se permitissem Se ver de cabelos naturais Então olha o tamanho Desse mercado É um mercado Que não para Eu acho que eu nunca Fiz tanto Big Shopping Em nenhum tempo Desde o momento Que eu abri meu salão Como eu fiz agora Olha aí imagens Para que vocês Possam acompanhar A fitagem Do cabelo da Honey Gente Conseguem falar para mim O que vocês estão fazendo? Que tipo de fitagem é essa? A gente está fazendo Uma fitagem Livre Livre? Ela já é muito definida A gente não precisa Para fazer uma estruturada Ah porque Se eu fizesse Uma fitagem estruturada Com mais definição Eu perderia volume? Perderia volume Ele ficaria mais encolidinho Então vocês optaram Por uma fitagem Mais leve Mais solta Em função Do que a gente quer De resultado A gente quer um resultado De um cabelo mais leve Com o cacho Mais natural Mais solto É isso? Mas a gente também Vai ter definição Porque ele já é definido Correto? Demais Perfeito Então pessoal Vamos acompanhando aqui Visualmente Mas eu quero continuar Esse papo com vocês Quer falar? Ah Estela Amada Isso Gira algumas perguntas Aqui em relação Ao conteúdo do curso E vou aproveitar Que você já Entrou o assunto Que a finalização Existem tipos de finalizações Existem tipos de cortes Explica só um pouco Para a gente por cima Qual o conteúdo Que vai ter disponível Na comunidade dos cachos Perfeito Vamos lá então pessoal Primeiro eu quero que você Entenda Que eu hoje Vivo de cachos Eu amo O que eu faço Acho que eu não preciso Nem desenhar Esse cenário Mais para vocês Que vocês já entenderam Quanto eu amo Minha trajetória Minha trajetória toda Explica e porque Esse amor é tão grande Mas eu preparei um curso Que traz a realidade Do meu salão De uma maneira Muito, muito contundente Então com esses anos Todos de experiência Eu já atendi Aproximadamente 16 mil pessoas Numa conta assim Por baixo Tá? Esses dias A gente por curiosidade Foi buscar Alguns números E eu acho Que eu tenho Bagagem suficiente Para te dizer O que as clientes Vêm buscar Hoje Eu tenho um negócio Com fundamento Em três pilares Fortes Corte Tratamento E finalização Aí você vai falar Ah Mabel Cadê a coloração Cadê a mecha Isso é possível? Claro que é Eu estou dizendo Para vocês Que o meu negócio Tem três pilares Fortes Fundamentais É o que todas As minhas clientes Vêm buscar Corte Finalização E tratamento Ok? Claro que eu tenho Outra janela de negócio Eu tenho venda De produtos Eu tenho Venda de vários Acessórios E muito mais Eu tenho cronogramas Capilares Mas não é sobre Esses serviços Não quero entrar Nesse detalhe Claro que eu tenho Coloração E tenho mechas Eu não tenho Nenhuma química De transformação E qual é a diferença Quando a gente fala De química Mechas E coloração De química De transformação As químicas De transformação São todas aquelas Que alteram A curvatura do cacho Tá? Então nós estamos Falando de relaxamentos De progressivas De todas as primas E parentes próximas Da progressiva Que são selagens Botox E afins E nós estamos Falando também Do permanente Afro Que alguns lugares Também ainda fazem Então eu estou Dizendo para vocês Que eu tenho Serviços Que é esse Tripé mágico Que eu chamo Corte Tratamento E finalização E a jornada E todas as jornadas Foram pensadas Para trazer Essa informação Da maneira Mais completa Possível Então quando a gente Fala de Finalização Nós estamos Falando que é Possível habilitar Qualquer pessoa E por que Que eu estou Falando isso? Porque todas As minhas assistentes Vieram do Zero conhecimento Isso é um dado Super importante Que eu quero trazer Para vocês Eu não peguei Profissionais formados No mercado Eu peguei Pessoas que gostavam De pessoas E gostavam de cabelo E ensinei Tudo para elas Se eu pude ensinar Tudo para elas Eu também posso Ensinar tudo para vocês E o que isso significa? Significa que você vai aprender Sobre finalização estruturada Finalização livre Finalização com mais definição Finalização com dedo lis Para deixar o cabelo mais Leve Para deixar o cabelo Com mais volume Para deixar o cabelo Com mais definição Para deixar misto Ali meio a meio E mais Não só falando Nós temos as modelos Com os cabelos ondulados Com cabelos cacheados Com cabelos crespos Com cabelos mistos Ufa! Nós temos tudo Para você aprender Do zero E começar a ganhar dinheiro Já no módulo Na jornada De finalização Ok? Então Está muito completo Quando a gente Parte para os tratamentos A gente Principalmente Uma preocupação Que eu sempre tive É o seguinte As pessoas Tratam o cabelo Sabendo exatamente A necessidade do cabelo Então Além de falar De A necessidade O porquê Que essa necessidade É criada Então Quando eu falo De tratamento Eu falo O porquê Qual é a necessidade Do cabelo Para que você Entenda Exatamente O que você Está entregando E por que eu estou Falando isso Nos meus cursos Presenciais Vez ou outra Eu vi que as pessoas Tinham dificuldade Na compreensão Do que é a nutrição De verdade Onde ela atua E por que ela é importante Porque alguns profissionais Narravam para mim Assim É engraçado Eu trato certos cabelos Que não reagem E eu perguntava Você trata com o que? Eles me davam O nome de marcas E não nomes Daquilo que faz Com que o cabelo Seja tratado Porque eles não sabem Onde O tratamento Atua Então nós estamos Entregando uma jornada De tratamento Com a finalidade Do tratamento E não só O tratamento em si Não é só Sobre aplicação É sobre a necessidade Do cabelo Versus aquilo Que você pode entregar Então é uma jornada Completa também Pode falar Janaína Calma Isso é outro assunto Deixa eu terminar De falar Sobre corte Quando chega em corte Eu vejo que é a dor Do cabeleireiro As pessoas Ficam Morrendo de medo De não conseguir Entregar Ou De não sair Daquela rotina Tradicional De cortar Os mesmos cortes Em todas as clientes Quando a gente pega Os perfis no Instagram Dos nossos alunos É incrível Como que as pessoas Realmente tem muita dificuldade E acabam entregando Os mesmos cortes Sem muita variação Por quê? Porque não tem Técnica suficiente Para ser criativo Não tem técnica suficiente Para oferecer algo diferente Então Eu percebo Que esse é o Cancanhar de Aquiles É isso que a gente Precisa vencer E a nossa jornada Ela é imensa Começa com corte esculpido Vai para um corte Estruturado Nós vamos explicar Qual a diferença deles Vai para a geometria Do corte Onde você encontra As formas Aí nós temos Cortes assimétricos Cortes curtos Cortes Criativos Onde a gente Começa a misturar Todas as técnicas E isso gente Em todos os tipos De cabelo Vamos falar De acabamento Inclusive Junto com o nosso curso Um upsell Incrível Onde o seu Elias O maior barbeiro Do Brasil Entrega para a gente Uma qualidade Um conteúdo Incrível Sobre acabamento De cabelo Então Nossa comunidade É um lugar Onde você Tem Onde você vai encontrar Metodologia Que é contínua Ou seja Nós não paramos A nossa obrigação É estar à frente No mercado É dizer para o mercado O que é técnica E o que é tendência Nós não somos cópia De ninguém Nós é que descrevemos O futuro Das técnicas As atualizações Nós temos capacidade técnica Para isso E é por isso Que eu quero que você Esteja junto comigo Para ser um profissional Diferenciado Nesse mercado E aí vamos Para a pergunta Que a Janaína fez As pessoas estão com medo De não darem conta De pagar E aí vamos lá Pessoal Vamos fazer uma conta Rápida aqui Para você ver Como que existe Um Sabe aqueles mitos Que vão te Travando Aqueles medos Que vão te travando Que vai impedindo Que você cresça Quero falar sobre isso Mas olha só Para tudo Meu Deus Olha isso Vocês estão vendo o cabelo Baixa um pouquinho A câmera aí Nós estamos vendo Isso Brasil Olha esse cabelo Que lindo Ela não está vendo Gente Essa é a melhor parte Para ela Vai ser uma surpresa A gente já está conseguindo Ver a curvatura Desse cabelo E o que Como é que nós vamos Secar esse cabelo Raiane A gente vai secar Da mesma forma Do anterior Porque também Tem uma corosidade Cíntica A gente vai secar Um pouco Mais um De coluna E depois A gente vai terminar A cacete E o outro Então beleza Enquanto A A A A Hany Vai secar Esse cabelo Eu queria que Minhas duas assistentes Fossem lá Na Laysa E colocassem A maior possibilidade De secagem Rápido Possível Para que ela Pudesse voltar E a gente Já apresentar Resultados Aqui Ok Então A Laysa Vai secar O cabelo Agora Desculpa Ai meu Deus Eu estou misturando Tudo A Hany Vai secar O cabelo Agora E daqui a pouquinho A Laysa Já está voltando Com o cabelo Seco Ok Beleza Então vamos Voltar para cá Pessoal Então eu quero Continuar falando Sobre Crenças Limitantes Sabe o que é Uma crença Limitante É quando você Acha que você Não pode E ai o negócio Começa a ficar feio Sabe por que? Se você Não acreditar Em você Como é que nós Vamos fazer? Eu estou aqui Para te ajudar Quem me dera Ter uma mentora Com tanta disposição Como eu tenho De querer que você Cresça Eu fico até Arrepiada E todas as pessoas Que já participaram De cursos presenciais E se tiver Aqui Alguém me assistindo E quiser fazer Comentário Se for mentir Eu quero que vocês Falem Tá bom? Como eu fico feliz Em dividir conhecimento Porque quem divide Multiplica Então eu quero Muito que vocês Cresçam Porque eu não consigo Atender Essa demanda Imensa Eu não estou Em todos os lugares Do Brasil Eu não estou Em todas as cidades Do Brasil E eu não quero Que nenhuma Cacheada passe Por o que eu passo O que eu já passei E por outras pessoas Que também passam Por não terem Profissionais Especializados Em suas cidades Então você Pode ser Essa autoridade Onde você está Sim Eu virei Minha vida Virei o jogo Sou uma pessoa Hoje Que tenho Ascensão profissional Ascensão pessoal Porque eu acreditei Em mim Então essa crença Limitante De que você não pode Vai cair agora Quer ver só? O nosso curso Ele custa R$ 1.997 A vista Você faz ideia? Não A vista R$ 1.997 Ok? Vamos guardar Essa informação Ou R$ 1.997 Em 12 12 parcelas De R$ 1.997 Para quem não pode Pagar à vista Perfeito? Agora Sabe o que eu quero Que você faça? Multiplique R$ 1.997 R$ 1.997 Doze vezes Alguém tem calculador aí? Me dá um número R$ 1.997 R$ 1.997 Vezes 12 Me dá esse número aí Gente Por favor Pessoal R$ 1.364 R$ 1.364 R$ 1.364 R$ 1.364 R$ 1.364 R$ 1.364 R$ 1.374 R$ 1.374 R$ 1.374 Você está falando sério? É isso mesmo Rony? R$ 1.374 R$ 1.374 É um investimento Que você vai fazer Por dia Para ter uma atualização A melhor atualização Ser o melhor especialista Do mundo É isso que eu estou te garantindo Você vai ter informação Na maior qualidade Do mundo Porque eu fiz essa entrega Eu sei do que eu estou falando O quanto eu me empenhei O quanto eu me dediquei Em horas e horas e horas De gravação Então nós estamos falando Que a sua crença limitante Limitante Está sendo utilizada Para falar de R$ 6,47 R$ 1.47 É isso? Cara Vamos falar a verdade? Não dá para comprar Aqui em Belo Horizonte Pãozinho de queijo Com café Na lanchonete aqui do Zé É Estou falando isso para você Eu sei que as coisas Estão difíceis Mas eu estou falando Para você Que se você se esforçar Um pouquinho E acreditar em você Nós não vamos estar falando Que você não pode pagar Nós vamos estar falando Que você está com medo De acreditar Nós vamos estar falando Que você está com medo De acreditar em você Essa é a crença limitante Que faz tudo acabar É por isso que as pessoas Não crescem Porque a gente está sempre Olhando aquilo que A gente deixou de fazer Vamos fazer? Vamos mudar o jogo? Vamos virar o jogo? Nós temos tudo ao nosso favor Nós temos um mercado aquecido Nós temos cacheadas Pessoas que todos os dias Buscam seus cabelos naturais E nós temos falta Desse profissional no mercado Caramba Com um pouquinho de ousadia Nós estamos falando Que você vai deixar De ser empregado Para ser empresário Para ser o dono Do seu negócio Então agora Você vai ser o patrão Não é isso? Não quero dizer Que você vai estar aqui Para mandarem pessoas Mas você vai estar aqui Construindo a sua história Num mercado Que só cresce Vamos quebrar As crenças limitantes Que você não pode O dia é hoje O dia é agora Vamos fazer as contas Pessoal Coloca aí Um mil novecentos e noventa e sete reais No banco Ai Mabel Não tem dinheiro Se eu tivesse dinheiro Estava no banco Ok Deixa lá um ano Se você tivesse esse dinheiro Sabe o que vai acontecer? De um mil novecentos e noventa e sete reais Você ia buscar dois mil Depois de um ano Você ia aumentar três reais Na sua conta Agora Se você investe em você Se você investe em conhecimento Um dia Um sábio disse assim Se eu tivesse apenas A condição de fazer uma coisa Eu investiria em educação Porque é o que pode nos levar para longe É isso que faz a diferença Se você pegar esse dinheiro Que você aplicaria em qualquer outra coisa E investir em você Você pode multiplicar isso É só você acreditar que é possível Não é? Então Precisa acreditar que é possível Vamos fazer outra conta? Cento e sessenta e sete reais por mês Vamos fazer uma conta basicona agora Quanto que você cobraria Para fazer uma finalização? Lavar, fitar e secar esse cabelo? Gente, vamos falar assim No interior do interior do interior Tá? Não estou falando de corte ainda não Estou falando do serviço Que você vai aprender na primeira jornada Você faria isso por trinta, quarenta reais? Então nós estamos falando Que quatro clientes dentro de um mês Seriam suficientes para você pagar as contas Pagar o curso Quatro clientes, cinco clientes Um cliente por semana A mais Daqueles que você já atende Muitas vezes Muitas vezes A gente tem prioridades Todos nós temos, né? Todos nós temos prioridades Muitas prioridades São aquelas que levam o nosso dinheiro embora E não aquela que traz o nosso dinheiro para cá Para perto de nós Então A educação Investir no ensino Investir na qualidade De você enquanto profissional Sendo a sua prioridade Eu tenho certeza Que isso é multiplicador E próspero na sua vida Agora Se ao invés disso Você como dona do salão Preocupada Em ter ali um produto Que está lá vencendo no estoque Que faz compra errada Que não faz o investimento Dentro do seu negócio Na medida que você precisaria Pessoal Entre comprar uma cadeira Vou falar aqui da minha história Entre comprar E reformar o sofá rasgado da minha sala Eu sempre investi no meu negócio Você sabe por quê? Do meu negócio Eu sabia que podia vir dinheiro O sofá da minha sala Nunca me trouxe um centavo Eu não sei da casa de vocês Mas eu sempre fiz uma escolha De onde ela poderia Me trazer retorno Por isso que o meu sofá Ficou rasgado tantos anos Eu conto isso lá na minha história Eu contei isso até no vídeo ontem Que a gente passou para vocês A ideia é muito clara É preciso ter ousadia Sim É preciso quebrar as crenças limitantes Qual é a outra pergunta aí, gente? Fala para mim Por que o pessoal está achando difícil? Eu estou querendo saber Sobre as formas de pagamento Formas de pagamento Boleto Fala para mim, gente Que nessa altura do campeonato Eu preciso de ajuda Parcelamento no boleto Parcelamento no boleto Parcelamento no boleto Isso significa que Se o seu cartão de crédito Não tiver mais saldo Não tiver num dia bom Dá para dividir no boleto? Então você não está usando Cartão de crédito mais? Agora o jogo virou, hein? E agora? Qual vai ser a próxima desculpa? Se você não tem cartão com limite E se você não está no dia bom do cartão Mas você pode dividir no boleto Como é que fica? Dividir no boleto É claro Fica top Fica top Fica top? Demais Então também A gente pode falar no cartão Tem que pegar o limite Igual a próxima produção da Netflix O quê? Então peraí Peraí Deixa eu ver se eu entendi As meninas estão me falando aqui Que tem outra possibilidade no cartão Sabe aquele cartão Que já está com limite ali Bem próximo de estourar Ou às vezes está até sem limite? Pois é Se você usar o cartão Nós temos a opção De não usar O limite do seu cartão Perfeito? Isso é muito legal também Pessoal Está vendo como é que as crenças Vão se perdendo Na medida em que eu vou te dando As possibilidades de pagamento? Que legal E para quem pode pagar à vista Nós temos esse desconto especial Né? R$ 1.997 Top, né? Fala comigo Bom pessoal Essa é a parte que O meu compromisso com você É como mentora Para começar Nós temos hoje equipe Que vão estar sanando dúvidas Mas eu sou a maior interessada Porque uma comunidade Com o ensino contínuo Ela não pode ficar solta lá Sem ninguém Orientando Tirando dúvidas Dizendo qual é o próximo passo Então isso tudo foi pensado Imagina o tamanho da entrega Eu pessoalmente estarei Monitorando todos os grupos Para entender Mas eu sozinha Eu não vou conseguir Claro Por isso eu tenho uma equipe Mas o nível de qualidade O quanto vocês estão sendo bem assistidos Isso também é uma cobrança Que eu vou fazer da minha equipe Eu quero excelência Eu estou me dedicando a isso Há muito tempo Como eu disse para vocês Eu poderia já ter lançado um curso Há mais tempo E não o fiz Porque eu não tinha alcançado A excelência Que eu alcancei Agora Querendo entregar isso para vocês Ok? Tem mais dúvidas? Pessoal, deixa eu falar com vocês Sobre certificado Muitas pessoas podem falar assim Gente, certificado é um pedaço de papel Não Certificado não é um pedaço de papel Certificado é algo que consagra O seu investimento de tempo O seu investimento na sua carreira pessoal E profissional A sua dedicação Então ele vai falar muito Até onde você já conseguiu chegar E por causa disso Nós fizemos De uma forma muito legal Na medida em que você vai Avançando nas jornadas Porque são muitas jornadas Na medida em que você vai Avançando nas jornadas Você vai fazer uma prova Ah, vocês acharam que era fácil Achou que era assim Entrar, apagar e botar um monte Certificado na parede Não Aqui é coisa séria Eu não estou aqui Para enfeitar pavão não Eu estou aqui Para te chamar Para estudar Você quer ser um profissional diferenciado? Então nós vamos estudar E para estudar Você vai ter que fazer prova Porque eu quero medir O seu nível de conhecimento E se você não passar na prova Você vai voltar Para a jornada Acredita? É, eu quero você Com excelência Porque a gente não está aqui Para brincadeira E na medida que você avança Nessas provas Que você se dedica Usa seu tempo para estudar Você vai ganhar medalhas Sim, medalhas que vão dizer Para você Que você Ok Venceu aquela jornada E ao caminhar Nessas jornadas Você receberá Certificados De cada Vamos dizer assim De cada módulo Que vai ser pensado Então Tem um número de medalhas Eu posso Me equivocar Aqui nessas informações Que eu não estou Com elas assim Tão apuradas Para te falar Por exemplo Se são cada três medalhas Vem o certificado Eu quero Eu quero Te passar essa informação Com mais precisão Você consegue me passar A informação aí Ou produção? Toda jornada tem uma medalha E de três em três meses Você tem um certificado O que isso significa? Que ao final de um ano Você tem quatro certificados Que representam As jornadas Que você já superou Cada jornada Tem medalha E a cada três meses Você tem um certificado Daquela conclusão Que você já evoluiu Bacana, né? Porque a gente quer Que você Se sinta inspirado A continuar Tem muita coisa Preparada Para a comunidade Dos cachos Que nós vamos Colocando para vocês Porque é muita informação De uma vez só, né? Mais alguma pergunta aí? Não, uma medalha Na questão do pagamento No cartão Surgiu muitas dúvidas O pessoal ficou interessado Na questão de quem não tem limite Ele está pedindo Reforço para a gente A questão de quem não tem limite Pode pagar mensalmente Um valor Não precisa dividir Totalmente Como é que funciona isso? Quem sabe me passar Uma informação precisa Clara Netflix Você paga E consome o mês É a mesma coisa Se a gente vai parcelar Mensalmente Então pagou Usou Simples assim O valor de R$197 Perfeito Mas como é que eu faço Esse pagamento? Eu uso o número Do meu cartão? Exatamente É como se fosse Passar uma compra Normal no cartão Só que ela vai É na opção De pagar mensalmente No cartão O valor Então pessoal A diferença é essa Vai ter lá Uma possibilidade De pagar mensalmente No cartão Entende? Então você não precisa Se preocupar em todo mês Ligar para a gente Oh gente Esse mês Me manda um boleto Ou me manda Não Você vai pagar mensalmente Porque virá lá No seu cartão De crédito Só que você Não vai estar usando O limite do seu cartão E todo mês Isso vai estar lá Você vai ter que pagar Perfeito? Então isso vai acontecer De maneira natural Nós Outros prestadores De serviço Fazem isso Então as meninas Estão Falando aqui por exemplo Da Netflix Usando esse exemplo De como isso já Atua no mercado Então não somos nós Que estamos inventando Esse modelo de pagamento Ele já existe Ele funciona Basta você usar O número do seu cartão Na opção Pagamento mensal É isso? É isso produção? Exatamente Isso mesmo Então É só utilizar Lá na nossa plataforma Entrou no link E vai clicar na opção Pagar no cartão mensalmente Entra no link Pagar no cartão mensalmente Pronto Você não precisa mais se preocupar Todo mês Isso vem sendo cobrado No seu cartão de crédito Sem usar o seu limite De crédito Perfeito? É uma assinatura Assim como a Netflix Perfeito? Vamos lá Vocês estão ouvindo O site está caindo Enfim É aquela situação É aquele testezinho Para ver se você está realmente Preparado para crescer Aí tem aquele boicotezinho Da operadora Para falar o seguinte Não Você não vai fazer não Aí se você cair nessa Você fica para trás Mas se você for lá e falar assim Não Eu vou fazer sim Sabe o que você vai fazer? Você vai ligar para o suporte Cobrar do suporte Uma ajuda Seja no direct Do Raíze-se Ou seja no suporte Da comunidade dos cachos Que rapidamente A gente vai te entregar Uma solução Combinado? É isso aí pessoal? É isso mesmo Nossa Que chuva de informação Vocês viram que eu estou afiada Que eu estou interessada Que você faça esse curso Que você faça parte Da comunidade dos cachos Então deixa eu molhar o bico aqui Porque tem mais informação Para te entregar Espera aí Pessoal Muita gente vem me perguntar o seguinte Muita Mas é muita Não é pouca gente não Mabel O meu sonho É fazer um curso presencial Com você E aí agora Eu estou sem saber Se eu faço online Se eu faço presencial Pessoal Deixa eu explicar Uma coisa para vocês Para você entender Qual é o momento Que você está Eu não vou te dar uma resposta Eu vou te dar uma reflexão Ok? Pega a visão aí Vamos imaginar Que o seu conhecimento Sobre cachos Seja bem raso Ok? Ou seja Você ainda está engatinhando Nessas informações Eu tenho Na comunidade dos cachos Uma gama gigantesca De informações Para te entregar Em jornadas Que você pode Estudar No seu tempo Várias vezes Então você vai lá Você estuda Você volta Você volta Você vai Você estuda Você faz prova Você passa Você vai para outra jornada Tem dúvida? Vai voltar lá na aula anterior Vai assistir de novo E vai evoluir No seu conhecimento Ok? Pega essa E guarda essa informação Aí nós temos Por exemplo É... Aquele... Aquela... Aquela... A sua vontade de vir aqui Fazer o curso presencial E saiba Que você é muito bem-vinda Tá? Eu estou aqui Ok Maravilha Mas se você chega aqui Com pouco conhecimento Você vai ter Menos entendimento Sobre tudo Que eu vou te entregar Num curto espaço De tempo Então Qual é O melhor modelo Para você Agora Que tem menos conhecimento? Curso online Aí você vai me falar assim Mabel Peraí Então você está falando Que para mim Que já tem um salão Especializado O melhor Então é o presencial Porque você está falando De conhecimento Não Agora eu estou falando De tempo Você tem uma vida Super corrida Você precisa de tempo Para estudar E você pode fazer Isso no seu tempo Então O curso online Ainda é uma ótima opção Para você Porque você tem lá O tempo que você precisa Para estudar Técnicas novas Informações novas Que você não tem E praticá-las Antes de vir Para um presencial Aí você me fala assim Poxa Mas eu tenho tempo O que eu não tenho agora É dinheiro Mais uma vez O curso online Sai na frente Por quê? Porque quando você Vier no presencial Você ainda tem que gastar Com transporte Com hospedagem Com alimentação Onde no online Eu te entrego Um pacotão De informação Com o menor custo Do mercado Então você tem Que pesar Poxa Mas você está falando Para mim então Que presencial Não é bom De jeito nenhum É bom sim Quando você Usufrui De tudo que você Usufruir No online E chegar aqui Para tirar dúvidas Comigo Onde quando eu Falar alguma coisa Para você Isso vai dar Um clique Apenas Você vai falar Poxa Eu não tinha pensado Nisso Então você vai Aproveitar 100% Do seu presencial Entende? Até esse momento Chegar É sim Muito interessante Você estudar online E se você puder Investir nos dois Melhor ainda Mas a gente sabe Que essa não é Realidade de todo mundo Eu tenho boas notícias Eu tenho boas notícias Eu tenho boas notícias A Laysa Secou o cabelo Uau Vamos ver esse cabelo Meu Deus Ela não viu nada Ela não está enxergando Ela não está sabendo Nada do que está rolando É isso? Laysa Você está sabendo Como é que está Seu cabelo? Mais ou menos Você viu o trechinho Ali? Vem para cá Vem para cá Vamos ver esse cabelo Que acabou de secar As meninas terminaram De secar o cabelo No difusor Uau Senta Uau Senta Meu Deus Meu Deus Ela não se viu Ainda frente ao espelho Eu quero muito Que a gente capte Essa cena Na verdade mesmo Eu quero que ela veja Esse cabelo Gente Por favor Para tudo Olha só Eu disse Que eu queria Fazer o corte Da franja Com ela sentada Na cadeira E olha isso Olha esse resultado Eu vou fazer Exatamente isso agora Olha a franja dela Como está posicionada Aqui E eu vou cortar No comprimento Está assustando? Ela assustou Gente Ela já está assim Ela já está Até tremor E eu mais ainda Que nem capa coloquei Espera aí Estou louca Estou louca já Para mostrar Esse resultado O pessoal Está assistindo O que o pessoal Está falando Eu estou chocada Uau Meu Deus Gente Tem coisa mais prazerosa Do que trabalhar Com o cabelo Que te responde Assim Porque você sabe Exatamente o que fazer Olha só Que coisa linda Estou tirando Aqui as últimas pontinhas Que eu não havia cortado Olha Que eu não havia cortado Antes de voltar Da finalização Antes de ir para a finalização Porque eu queria ver O encolhimento do cabelo Olha isso Olha isso E agora é aquela hora Que eu Ela está de olho fechado Gente Ai É aquela hora Que a gente Hoje eu encostei Até no batom dela Que a gente Revê os detalhes Do corte E se alguma coisa É necessária Para ser retocada Então Um caixinho ou outro Que está desconectado Aqui Por quê? Porque como existia Aqui um residuzinho De química Poderia ter desconectado Ó Eu ainda não soltei O caixo Tá? Esse é o resultado Da finalização Dos produtos Que você vai receber Se fizer inscrição Hoje na comunidade Dos caixos Eu fiz questão Que fosse o mesmo produto Que são os produtos Que nós usamos Aqui no Raize-se Ok? Então aqui A gente vai fazer De acordo Com a sua percepção Isso aqui Não tem a ver Com técnica Tá? Tem a ver Com o feeling Com Com você enxergar E falar assim Era esse resultado Que eu queria Para a minha cliente E como eu gosto Muito de acabamento Os meus olhos Me chamam Rapidamente Para entregar Um cabelo Incrível Então eu Faço aquela avaliação Para garantir Que esse corte Vai deixar A Laysa Muito feliz E agora Nós vamos Soltar Esse cabelo Ô Janaína Você consegue Pegar o olhinho Para mim Só para que eu possa Deslizar as minhas mãos Sobre esse cabelo O nosso óleo Gente Esse óleo Que eu uso É um óleo Finalizador Liberado Tá? É É mais para Escorregar Nas minhas mãos Para que as minhas mãos Não puxem Muito frizz Do cabelo Então Olha só Eu vou pegar O óleo Também tem uma função Bem legal A gente está falando De um óleo liberado Então a gente está falando De um óleo Que não contém Nenhum ativo Que impeça De você utilizar Os seus produtos Low e No Pool Ok? Perfeito Estou distribuindo aqui E eu vou pedir Para ela baixar a cabeça Porque eu quero Soltar esse cacho Coloca o seu corpo Para frente Vamos ver se o pessoal Ajusta a câmera aqui Para pegar Isso Deixa o plano Mais aberto E como é que eu faço Essa soltura Nos cachos aqui Né? Eu vou lá na raiz Ó E vou Trazendo o volume Para soltar O cabelo mesmo Da raiz Para ele não ficar Aquele cabelo Que Só com definição Né? Eu quero movimento Eu quero enxergar As camadas Eu quero esse cabelo Com aquele aspecto Natural Leve Livre Solto Então a gente A gente vai soltar Da raiz E é nessa hora Que entra um acessório Que é muito legal Que é uma ferramenta Que toda cacheada Tem que trazer na bolsa Pentinho Garfo E aí O que a gente faz Pega o pente Garfo Posiciona bem rente Ao couro cabeludo Ó E dá um sustinho Lá na raiz Ó Eu não tô penteando Os cachos Eu tô soltando Os cachos Da raiz Pessoal Eu gosto de volume Quem gosta de volume aí? Me falem Vocês gostam de volume E definição Ou vocês gostam só de definição? Fala pra mim aí Vamos conversar Vocês gostam de volume Com definição Ou só definição Ou só volume? Me fala Entendi Então é um misto Que é o que as pessoas Mais pedem aqui no salão Que é esse movimento De volume E definição Como é que a gente consegue Volume e definição? A gente dá volume na raiz E reserva a definição Para as pontas Ó pessoal Tá vendo que eu tô soltando Usando justamente a raiz Empurrando no sentido Do contrário Pra quê? Pra dar volume Gente Olha que coisa linda Pra dar volume E trazer definição Vamos ver Vamos voltar aqui Levanta a cabeça E o silêncio Que tá aqui É de morte A gente tá Imagina o que ela tá sentindo Meu Deus Meu Deus Você tá preparada Pra se ver? Tô Super tá, né? Você tá super preparada, né? Bom, o que eu quero te apresentar É o seu cabelo de volta Com cachos incríveis E com uma forma linda Eu quero ver se você gosta Olha lá Uau Gente, eu nunca vivi assim Olha que linda que você tá Olha isso Pega no seu cabelo Pega no seu cachinho Sente esse cabelo Deixa eu tirar essa capa Pra você ficar mais livre Pra você ficar mais à vontade Olha isso Uau Agora eu quero que você faça Esse movimento aqui, ó Pessoal Vocês estão vendo isso? Faz isso voltado pra câmera Joga esse cabelo pra lá e pra cá Vocês lembram desse cabelo, gente? Deixa eu sair daqui de trás Pra ninguém Olha isso Eu imagino É aquele momento assim Tão impactada, né? Você ainda não sabe nem o que dizer Olha só Agora eu quero saber O que vocês estão dizendo O que o pessoal tá falando? Que silêncio Arrasou Eu não ia querer nem dormir O meu cabelo Ficou maravilhoso Tô falando que você tá mais linda ainda Que esse corte ficou perfeito no seu rosto Que ficou bem com uma análise da vista Que legal Olha só, pessoal Como é que é Como é que é incrível, né? A gente planejou um cabelo pra ela Mais natural Mais Com mais saúde, né? Deixa eu virar aqui pra vocês enxergarem Esse cabelo de costas Nós falamos em fazer camadas Olha isso aqui Isso são camadas Totalmente conectadas Vocês estão vendo aqui por acaso Algum degrau Algum Alguma escadaria, né? Da penha Onde cada cabelo Para num lugar E fica aquele negócio Totalmente estranho Não Vocês não estão vendo Vocês estão vendo aqui Uma forma oval Onde o cabelo É um pouco mais comprido Na parte de trás E ele vai fazendo todo esse movimento aqui Até chegar à parte da frente Olha que legal Que foi o que nós planejamos Nós planejamos também que esse cabelo ficaria no ombro Olha só Ai, tô muito feliz Tá feliz? Tô De verdade? Sim Bom, aqui Esse corte vai te trazer possibilidades, tá? Se você por acaso não desejar usar franja Você pode colocar ele todo pro lado Vamos imaginar que você não tá afim De usar franja hoje Coloca o cabelo pro lado E ele se conecta, né? Com as camadas Criadas aqui na lateral Eu tô amando esse Esse movimento Essa definição Não tinha antes, né? É verdade Eu não tava sabendo lidar com ele Quando tava Daquele jeito E é isso Hoje a gente realmente finalizou o cabelo Pra você poder usar franja Então a gente já colocou esse cabelinho Mais pra frente Eu acho que é um visual novo Que você pode curtir muito Sabendo que você tem várias possibilidades Porque você tem comprimento Você tem qualidade Você tem balança Você tem camada Você tem tudo, garota Se joga que o mundo é seu Curtiu? Curti Uhul Eu tô muito feliz Obrigada De verdade Obrigada a você Obrigada pela confiança De entregar os seus cachos Aos meus cuidados Viu? Obrigada eu Eu que agradeço Eu não sei nem o que eu te falo Não precisa falar nada Seu sorriso Seus olhos Falam tudo Obrigada É isso aí, pessoal Eu tô amando isso E já louca também Pra ver o resultado Da 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 Hanna Que já tá chegando Tá bom? Então Como é que tá aí a secagem? O tempo de secagem dela? Já estamos em 90% da secagem Querem fazer alguma pergunta? E pra elas caírem Que a gente vai colocar a foto dela do antes Pra o pessoal fazer Uma comparaçãozinha básica Certo? Pra essa câmera? Essa é só uma das possibilidades Pessoal, fala comigo Não me deixa sozinha Pelo amor de Deus Fala comigo O que vocês estão achando? O que eles falaram Opa! Isso aí, pessoal Vem comigo Quando eu falo Vem comigo É literalmente Vem comigo Anda comigo Vem Vamos junto E aí? Já tá dando pra Pra mostrar aí o antes e depois Ai, gente Será que ela se reconheceria? Porque é assim, gente Em um segundo A gente acostuma Com uma beleza dessa E quando você vê o seu antes Você mesmo grita O que? Essa era eu? É muito legal É muito legal Então, pessoal É assim, né? Agora que tem uma curvatura Com muito mais definição Ela tá ainda no 3C, tá? Porque A raiz dela Quando a gente faz um movimento Onde a curvatura começa Ela começa já bem próxima Ao couro cabeludo O que sugere Que quão mais próxima A curvatura Aproxima do couro cabeludo Menor é essa curvatura, tá? Aí você vai falar assim Mabel, mas esse cabelo É um 3C? Porque eu conheço Um 3C muito menor Do que esse Lembra daquela história Que caberia Dentro de cada curvatura Todo o alfabeto O A, o B, o C Até o Z Pois é Aqui a gente só tem A, B e C Aí você faz uma conta, né? Quantos que não caberia Porque aqui a gente tem Muitas curvaturas no Brasil Então é mais ou menos Essa explicação De por que Que um 3C É tão diferente De outro 3C Ok? Ah, e o antes e depois Tá na tela Fala comigo, gente O que vocês acharam? O que o pessoal Que tá nos acompanhando Tá achando? Arrasou, maravilhoso Tô perguntando Que produto você usou? Ah, o que produto eu usei? Eu usei o produto Que nós usamos aqui no Raiz Esse que é a nossa marca E que você vai receber Assim que você fizer a inscrição Hoje ainda Pra comunidade dos Cachos Nossa, ainda tem um sorteio De um difusor Meu Deus E aí, gente? Como é que nós vamos fazer Esse sorteio? O pessoal já tá ligado aí? Ô produção A produção Nós vamos fazer um sorteio Do difusor Como é que nós vamos fazer Esse sorteio? Vocês estão ligados? O sorteio do difusor? Sim Então nós vamos fazer O sorteio daqui Alguns minutinhos Porque a Rani Já secou o cabelo Uhul É hoje, hein? É hoje Ok, pessoal? Posso liberar a Liza? Pra curtir os cachos dela? Posso liberar? Conversa comigo, gente Responde aí O pessoal tá Sabe o que que tá acontecendo aqui? Por que que eu tô reclamando Que eu tô falando sozinha? Tá chegando tanta mensagem Que a equipe que tá me assessorando aqui Tá muda O pessoal tá assim, ó Desesperado Pra tentar responder e dar conta E aí eu fico sozinha Eu falando aqui Vocês falando comigo Mas a gente não se escuta Entende o nível que tá rolando? Pois é Mas o que eu quero falar pra vocês É que Você tá liberada Você tá linda Você abrilhantou a nossa live Muito obrigada Viu? Beijo E agora E agora E agora Vai chegar A nossa segunda modelo Com o cabelo seco Linda, linda, linda Eu quero saber o seguinte A Rani se viu? Já se viu? Ela viu o cabelo dela, gente? Não viu? Não viu? Ai meu Deus Vou brincar Que coisa linda Senta aqui Ai meu Deus Para tudo com esse cabelo Para tudo com essa mulher Gente, peraí É aquele momento Onde o profissional Tem que se manter Com postura Respirar fundo Porque ainda tem Algo a ser entregue Quando ela chegou aqui Eu vi Que restaram Algumas pontinhas Com Um resquíciozinho Da transição Aqui, ó E é nesse momento Consegue ver aqui? Olha aqui a pontinha É nesse momento Que a gente faz Aquela limpeza final Para que o corte Fique absolutamente impecável Ok? Então É isso que eu vou fazer agora Pessoal Vocês segurarem aí Porque eu vou soltar esse cabelo Não vai embora não Eu vou segurar esse cabelo Eu vou soltar esse cabelo E aí nós vamos ver De verdade Qual é O resultado final Desse corte Ok? Então você vem Depois da finalização Porque aqui a gente Encontra a curvatura Aqui a gente está enxergando Aonde é Que é preciso retocar Alguma coisa do corte E a gente consegue fazer isso Com ele seco Finalizado Muito melhor Do que em qualquer Outro momento Então você vai Ajustando Alinhando Tem pergunta Gente? Estou pensando Mabel Qual o valor De cobrar No corte? Gente Boa pergunta Obrigada Quem fez essa pergunta Qual é o valor Que eu devo cobrar De um corte? Aí eu quero te fazer Outra pergunta Para responder essa Qual é o seu nível De entrega De um corte? Bom Eu tenho certeza Que depois que você passar Pela comunidade dos cachos O seu valor vai subir Não tenho esse valor Para te falar agora Tem a ver com a sua região Tem a ver com as suas instalações O que você oferece De conforto Para a sua cliente Mas principalmente Da sua qualidade técnica Ok? Então vamos Aumentar o valor do corte Porque a sua qualidade De serviço Vai aumentar Tanta Tanto Que você vai poder Subir o seu preço Eu tenho certeza disso Combinado? Não dá para responder Porque cada lugar do Brasil Tem um valor Tem uma questão De tudo isso Que eu estou falando Da sua localidade E tudo mais Tem outra pergunta? Claro que não O que mais a gente faz É ensinar as pessoas A como finalizar em casa Sabe por quê? É no nosso interesse Que as pessoas Aprendam a finalizar o cabelo Aí você pode perguntar Mas se eu ensinar Para a minha cliente Finalizar o cabelo Ela não vai voltar No salão Para finalizar Deixa eu te falar uma coisa Essa é uma crença limitante Primeiro Se você ensina Para a sua cliente A finalizar o cabelo Ela será O seu cartão De visita ambulante Porque todo mundo Que olhar para o cabelo dela Finalizado lindamente Vai querer saber Qual é o salão Que ela cuida E aí é o seu nome Que vai aparecer Combinado? Ensina para a sua cliente A finalizar cabelo Não tenha medo Ah, você também não sabe? Mas na comunidade dos cachos Você vai aprender Então Já entendeu, né? Não tem caminho Qualquer pergunta Que você me fizer A resposta é comunidade dos cachos Pode fazer a pergunta Pode fazer a pergunta Que eu sei que a resposta é Comunidade dos cachos Vamos lá É isso aí Pronto Agora Vamos soltar Vamos soltar esse cabelo Chegou o grande momento Soltar os cachos Nós vamos fazer exatamente O que nós fizemos Vou passar um olhinho Aqui para deslizar as minhas mãos Lembrando que esse olhinho É um olhinho liberado E aí eu vou Distribuir Pelos cachinhos Macios Que ela tem Os cachinhos Com esse movimento Delicioso Que ela tem Gente É a mesma menina Que estava aqui Eu estou com Alguém Alguém Sequestrou Essa moça Depois que ela cortou o cabelo E me devolveu Uma outra pessoa Foi isso? Baixa a cabeça Vamos pegar no plano aberto Apareceu uma pontinha Porque cacho Gente É o seguinte Um cachinho Abraça o outro E as pontinhas Vão aparecendo Então Acabei de encontrar Umas pontinhas Que estavam aqui Abraçadinhas Com outro cacho Então Já estou aproveitando Para cortar Ai Mabel Mas eu fico sem graça Depois que eu falei Que eu acabei o corte De ir lá e cortar Qualquer coisa Fala sério Enquanto essa cliente Está dentro do seu salão Você está 100% Responsável Por esse resultado Aliás Depois que ela sair também Mas enquanto você tiver A oportunidade de ajustar Faça isso Não deixa passar Às vezes Eu encontro Algum detalhe Na hora que eu vou fazer A fotografia Para você ter ideia E você acha Que eu perco a oportunidade Eu vou lá Se eu vejo Que tem qualquer coisa Saindo daquilo Que eu tenho Para mim Como Qualidade Que eu tenho Para mim Quanto resultado Eu vou lá Imediatamente E faço E mudo Tenho humildade Eu quero entregar Bons resultados Então Gente Volume E definição Vamos ver Vamos ver Essa moça Linda Para tudo Que meu coração Não aguenta isso Para tudo Vocês estão vendo O que eu estou vendo Ou eu estou tendo Alucinação Aqui Eu estou vendo O que eu estou vendo Ou eu estou tendo Alucinação Ai eu fico Eu sou a pessoa Mais empolgada Eu faço Eu faço a festa Eu amo né Ai quando você ama Quando você ama Meu amor Você trabalha Com alegria Você trabalha Feliz Sabe qual que é O maior pagamento O dinheiro Paga as suas contas Com certeza Mas o que te traz Alegria na alma É resultado É o que você entrega Para a sua cliente Isso aqui Não tem preço Ela não sabe Ela não sabia Porque ela vai saber Agora Pessoal Mostra para ela Agora Fala comigo Tem que mostrar né Não dá para segurar Mais nada aqui Está preparada Olha lá Olha você Garota Olha isso Olha esse cabelo Faz esse movimento Aqui para mim Deixa eu ver Esse cachinho mexer Olha isso Você esperava Que ia ser Essa curvatura Esse cachinho Esse comprimento Eu tinha mais ou menos Uma noção No cacho Mas Pegando assim É que eu estou A gente quer A gente não é E você sabe O que eu falo Que demora Uns minutos Uns segundos Para a gente Se reconhecer né Porque você acha lindo Mas você olha E fala assim Sou eu Sou eu mesmo Por que Que isso acontece Porque você se viu A vida inteira De cabelo longo De cabelo liso E de repente Você passa a se ver De cabelos Cacheados E curtos Né Mais curtos Porque é o tempo Da sua transição E aí eu pergunto E aí eu pergunto Para vocês Que estão aí Nos acompanhando Vocês não acham Que a decisão De cortar esse cabelo No comprimento Não foi muito boa? Eu não precisava cortar Mais esse cabelo Do que eu cortei Concordam? Que para ela Que quer deixar crescer Aproveitar todo O comprimento Do cabelo dela Foi uma ótima pedida Se fosse necessário Ajustar qualquer coisa Desse corte Eu o faria Se tivesse alguma coisa Desproporcional Um lado diferente Um volume excessivo Na nuca Enfim Eu o faria Mas Eu estou muito feliz Com o resultado Que a gente já obteve aqui Você também? Eu sou De verdade? Que coisa boa Obrigada você Pela confiança Você está incrível Obrigada Maravilhosa Linda E aí pessoal? Ó Linda Fala Ah vamos mostrar atrás Verdade A empolgação Olha a empolgação Da pessoa Olha aí gente Uou Olha esses cachos Olha essa forma linda Olha aí Vamos colocar também Um pouquinho de lado Para vocês Enxergarem a forma De outro ângulo Olha aí Olha Todos os ângulos E assim né gente É É uma apresentação De cabelos reais Não seria muito interessante Encontrar um cabelo Que eu considerasse Um pouquinho mais Fácil Mais certeiro Um cabelo Que parecesse Um cabelo Sei lá Um cabelo Que eu talvez Descrevesse já De antemão Como é que ele ficaria A verdade é que Quando chegam cabelos Que tem resíduos de química Cabelos que vão passar Pelo Big Shop Eles são surpresas Para nós também Profissionais Então a gente tem que estar Preparado para todo momento Eu não queria nada Que não fosse A minha realidade No dia a dia No salão Para mostrar para vocês E esse é o resultado E ela está incrível Agora o pessoal Vai fazer um antes e depois Aqui na tela Para vocês conferirem Como foi Essa mudança Pessoal Olha isso Olha isso É uma história Com o final Muito, muito feliz Eu estou muito feliz Com esse resultado Que bom Que bom Assim que você conseguir Colocar na tela Rony Você me fala Tá? É Já está rolando? Uau E chocada Louca com cabelo Assim Que é muito cabelo Igual o seu Tá linda Linda, linda Queria que você descrevesse A maciez Qual que é o toque Do seu cabelo? Nossa É muito macio Gostoso, né? Pessoal Queria perguntar aqui Tá faltando alguma informação Para eu passar? Você vira um Sorteio Agora Como é que a gente Vai rolar esse sorteio? Pessoal É isso Mas eu quero que você Fique só mais um minuto Por favor Você chegou até aqui E fica mais um minuto Por favor Quero te agradecer Por tudo que a gente Viveu juntas Pela sua história Tão emocionante Por tudo que você Trouxe pra gente Dividiu com a gente Você me emociona E você tá incrível Eu tô muito feliz Pelo resultado Tá? Muito obrigada Gratidão Eu que agradeço Pessoal Eu imagino que Vocês estão tão encantados Quanto eu Mas Por que que eu te pedi Pra ficar um minutinho? Porque eu quero fazer O sorteio agora Do Difusor O Rony vai preparar Agora O sorteio E eu vou entrar Em contato Pessoalmente Amanhã Com a ganhadora Porque eu quero saber Qual é a cor Do secador Do difusor Que ela vai receber Se ela tem Uma preferência Que nós vamos mandar Entregar No salão da ganhadora Se tiver no Brasil Tá gente O pessoal E ontem Teve muitas compras De alunos Que estão fora do Brasil Infelizmente Eu não consigo entregar fora Mas o endereço Dentro do território nacional Vai receber E eu pessoalmente Quero ligar E parabenizar A ganhadora Lembrando Que o kit Pra quem comprou Ontem E hoje Todo mundo Vai receber Isso não é sorteio Mas o Difusor Que é a Iris Fabril Que é a fábrica Que faz Esse acessório Tão importante Essa ferramenta Tão importante Que otimiza O nosso tempo Que ajuda Muito o profissional A acelerar Os resultados Da secagem E com grande Grande Qualidade Nós vamos Sortear Agora Beleza Uh Pessoal Tá enxergando Aí Querida Muito obrigada Põe pra rodar Vamos ver Raquel Aparecida Cláudio Sabino Raquel Aparecida Cláudio Sabino Dá pra saber De onde ela é? Não dá? Agora não dá Mas nós temos Todas as informações No cadastro E nós vamos Entrar em contato Raquel Aparecida De Paula Sabino De Cláudio Cláudio Raquel Sabino Cláudio Sabino Gente Você sabe O que é isso? É a live Você fica Naquela emoção Raquel Sabino A Raquel Aparecida Cláudio Sabino Eu nunca mais Vou esquecer Esse nome Raquel Amanhã Eu vou te ligar Você tá na live Raquel Só falta Você não tá na live Vê se você aparece Raquel Aparecida Cláudio Sabino Uhul Pessoal A gente vai encerrar A live por aqui Tem o certificado O certificado O certificado É digital E nós vamos mandar No grupo do WhatsApp Então é só você Imprimir o seu certificado E tê-lo aí Bem guardadinho Porque foi incrível Esses três dias Com vocês Eu espero que tenham curtido A minha entrega Porque foi de todo O meu coração Vocês viram o resultado É resultado que você Também vai ter na sua cadeira Porque eu como sua mentora Quero exatamente isso pra você Que você seja tão feliz E tão bem sucedida Nessa profissão Quanto eu sou Fala Jana E comprou 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 Ah perfeito Recebeu o que? Os kits de produto Deixa eu falar uma coisa pra vocês Como funcionam os kits de produtos Como eu Garanto muito O que eu estou entregando Pra vocês Eu também garanto Que se você Por alguma razão Pedir o estorno Do seu valor Até sete dias Isso nós vamos fazer Sem questionar o porquê Ok? Mas Eu preciso que passe Esse período Onde as pessoas Estão avaliando Para então Começar a enviar Os kits Pra casa de vocês Porque seria injusto Você comprar agora Desistir E receber o kit em casa Correto? Então eu preciso Que vocês aguardem Um período Aproximadamente De 30 dias Pra receberem os kits Em casa Ok? Mas nós vamos ter Essa comunicação Com mais clareza Nos grupos Mas a coisa é certa Vocês vão receber O kit de vocês Em casa Do Exatamente os produtos Que nós usamos Nas modelos Que é um produto Que eu assino Que eu uso Dentro do nosso salão Porque é a nossa marca Combinado? Pessoal Obrigada 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 Por acreditar Obrigada Por estar aqui Nessas três lives Que foram incríveis Sintam meu abraço virtual Beijo no coração de vocês E vem comigo Eu te espero Na comunidade dos cachos Tchau Se olha no espelho E não se enxerga No que vê Vem e se dá raiz Para melhor se conhecer Se há algo dentro de você Tentando renascer De dentro pra fora Talvez seja a hora De deixar crescer De deixar crescer De deixar crescer De deixar crescer Se aprofundar Enraizar Um ar E agradecer O belo arranjo Que a natureza fez Exclusivamente Pra você Só pra você Cachos e mais cachos De mil formas E texturas A maior obra de arte Pede as mais belas molduras Cachos e mais cachos De mil formas E texturas A maior obra de arte Pede as mais belas molduras Se tem cacho É cachoeira Onde eu quero me banhar Se tem ondas É faceira Como a beleza do mar E se ele se agita É porque quer se emprestar Ou quer ser um black power Como a noite de luar A beleza infinita De quatro C a um A Não há pato Que te enquadre Quando aprende a se amar Contra todo preconceito Meu cabelo vai se armar Então aumenta o volume Deixa a juva balançar Cachos e mais cachos De mil formas E texturas A maior obra de arte Pede as mais belas molduras Cachos e mais cachos De mil formas E texturas A maior obra de arte Pede as mais belas molduras Pede as mais belas molduras Cachos e mais cachos De mil formas E texturas A maior obra de arte Pede as mais belas molduras Cachos e mais cachos De mil formas E texturas Um concerto musical Com o volume Nas alturas De mil formas Para se hidratar Fortalecer Se descobrir Se aceitar E se amar Se iluminar Redefinir Deixar crescer Enraizar E aguardar Já vai morir Volte pra si Raiz e sim Raiz e sim Raiz e sim Se olha no espelho E não se enxerga No que vê Reinicie da raiz Para melhor se conhecer Se há algo dentro de você Tentando renascer De dentro pra fora Talvez seja a hora De deixar De deixar Crescer De deixar Crescer De deixar Crescer Como planta Que a gente poda Pra fortalecer Respeitando o movimento E sua forma de ser Se aprofundar Enraizar Honrar E agradecer O belo arranjo Que a natureza Fez Exclusivamente Pra você Só pra você Cachos e mais cachos De mil formas E texturas A maior obra de arte Pede as mais belas molduras Cachos e mais cachos Se tem caixa é cachoeira Onde eu quero me banhar Se tem ondas é parceira Como a beleza do mar